Esse curso, Hegel e Marx, nasceu de uma conversa entre o Sandro e eu, quando ele me disse que tinha feito uma leitura sistemática de Hegel, e eu logo recordei que no Movimento Estantil, quando o Movimento Estantil tinha juízo, lia sistematicamente Lênin. Claro, não ia ler Boa Ventura. E Lênin, de maneira muito atinada, afirmava claramente que era impossível ler e entender Marx sem conhecer sistematicamente Hegel. Claro, Lênin era um revolucionário, mas era sobretudo um intelectual da cabeça aos pés. Quem pegar Lênin apenas como um conspirador, um revolucionário, líder da Revolução Russa, não vai entender o imenso apreço, a vocação teórica, o tesão pela teoria, que ele e uma quantidade imensa de bolcheviques possuíam, né? Bukhari mesmo, considerado pelo Lênin como o segundo violino do partido. E nessa conversa o Sandro mencionou isso. Então, conversando com o Maicon, com a Elaine, com todo o povo e ela, ele decidiu fazer o convite com o Sandro fazer esse breve curso aqui entre Hegel e Marx, em duas tardes. Vocês sabem que o Iela tem uma larga tradição de fazer os cursos livres. A gente convida professores intelectuais que têm capacidade, têm algo a dizer, para fazer cursos breves e cursos que, em geral, nós não temos na universidade. Na grade ordinária da universidade, no pleno sentido da expressão, um conjunto de cursos desapareceram. E essa é uma razão dupla que nos motivou a convidar o Sandro Grisa, que foi aluno nosso aqui na Economia, professor lá na Unesc, em Triciúma, e é um companheiro de larga data e estava completamente, está completamente entusiasmado pelo Hegel. Eu tenho certeza que ele não abandonou Marx. ao contrário, está mais chegado no Marx com a leitura sistemática de Hegel. Na verdade, o que esse curso é, esses cursos breves, eles funcionam como um convite, um convite à leitura de Marx, um convite à leitura de Hegel, mais do que um curso sistemático, que é impossível dar em duas tardes, obviamente, mas é absolutamente necessário, indispensável, inocular o vírus, digamos assim, para que todos vocês, alunos, professores, militantes, gente que não é da universidade e que está aqui, exerça aquilo que é fundamental, que é ter uma autonomia intelectual, longe da dissertação, longe da tese, longe do TCC e, de preferência, muito longe do orientador, ou da orientadora. Não é, professora Beatriz? Se afastando, né? Porque o tema da autonomia intelectual é que é o tema de uma universidade, que é uma universidade ultracolonizada e uma universidade abobada pelo academicismo, então o que a gente faz é um convite a uma vocação intelectual, que os estudantes são aqueles que mais podem ter, são os mais interessados, porque definitivamente nós, professores, em larga medida, profissionalmente, estamos com a vida resolvida, quem não está resolvido são os alunos, e por isso que vocês não podem se contentar com a universidade que nós temos, que é uma universidade que reduz o horizonte intelectual, reduz a ambição política e faz um convite cotidiano para se tornarem medíocres. Na prática é isso que a universidade faz. Mas a universidade também permite esse espaço, quer dizer, o que nós vamos fazer, o problema não é o que a universidade vai fazer com vocês, é o que vocês vão fazer com a universidade. Essa que é a grande questão. Então esse curso, que eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do Sandro, nós tínhamos pensado durante a jornada bolivariana, depois numa intensa discussão interna em que novamente eu perdi a votação, isso é o presidencialismo mais frouxo que eu conheço na história do Brasil. Eu pensei que com a presidência do IELA eu ia ter algum poder, tudo tem que ser negociado ali dentro, é uma desgraça, parece um parlamentarismo, um pacto de coalizão, uma porcaria esse troço. Mas um dia a gente vai exercer a presidência do IELA, não tenho a menor dúvida. Na tradição latino-americana que é a tradição do caudilho, não é? Do pacto, de base, como é que é? Como é que é esse negócio que... A base aliada, tem muita base aliada, tem que estar compondo toda hora, é uma desgraça. Mas eu queria, sobretudo, agradecer a disposição do Sandro, de vir para cá, de estar aqui conosco, dar esse curso, naturalmente, gratuitamente, sem nenhuma cobrança de nossa parte, e ele se dispor a isso. E para nós é um prazer imenso recebê-lo aqui, porque mostra precisamente que alguém que se formou aqui na universidade, alçou o voo próprio e tem algo a dizer para nós. A segunda questão que eu gostaria de registrar é que nós estamos... Essa é a promoção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e nós temos reivindicado aqui a filiação ao pensamento crítico latino-americano, que é um pensamento próprio. Quando a gente criou as Jornadas Bolivarianas, vou sempre registrar, a má-fé e também a ignorância juntos, e elas, em grande medida, andam juntos, juntas, pensavam que nós tínhamos criado um comitê de apoio eleitoral ao Hugo Chaves, que na época era vivo. Bom, depois, já na 14ª edição da Jornada Bolivariana, todo mundo percebe que a Jornada Bolivariana é um evento muito importante na universidade, entrou no calendário da universidade, precisamente trazendo aquilo que a universidade não dá. Os eventos trazem aquilo que a universidade não dá, que a grade curricular impede, que é feita para tal. E nós temos essa vocação latino-americanista, que é o melhor que o IELA faz. E faz aqui como não faz em nenhuma outra universidade brasileira. Eu digo isso aqui de alto e bom som. O que a gente faz aqui, a universidade brasileira não faz, nenhuma universidade brasileira, lamentavelmente. Por isso que vocês estão no Instituto de Estudos Latino-Americanos mais importante do Brasil. Mas eu quero, com isso, sublinhar algo decisivo. Os pensadores latino-americanos críticos, essas figuras notáveis, das quais estão aí o Rui Mauro, a Vânia Bandeira, o Teutório dos Santos, o Augustinho Coelho, o Ludovico Silva, o Fernando Martínez Heredia, uma quantidade, isso aqui passaria uma tarde nomeando todos. Esses caras eram notáveis, exímios, conhecedores do pensamento europeu. Então nós não temos aqui nenhum desprezo pelo pensamento europeu. Nós temos um desprezo pelo eurocentrismo e pelo colonialismo. Esse merece toda a crítica nossa. Entendeu? Acadêmicozinhos de quinta que estão por aí editando cátedra aqui, como se fosse o próprio Hegel entrando aqui com o espírito, afairando nos corredores. E não é. É a gente muito rasa que a universidade aceita. É contra isso que a gente se rebela. É contra isso que a gente tem uma ira, uma repulsa completa contra o modismo acadêmico, que a gente tem que varrer dentre nós. Isso não significa que vamos desprezar Hegel, que é um alemão, e Marx, que é outro alemão, e que tiveram uma fase totalmente eurocêntrica, completamente eurocêntrica, e que também viram o tamanho do mundo. Eram os caras que estavam pensando o mundo, e o pensamento latino-americano que nós temos melhor aqui, sempre dominou com maestria, não só Hegel e Marx, mas Marx Weber, Dirkheim, Kant, e tudo isso ali. Tal como Kant dominava, Hegel dominava Kant, Kant deixou de ensinar. O Hegel começou em 1800 e pouco, ali no auge da revolução industrial inglesa. Os latino-americanos conhecem essa abundância, mas o que nós temos repulsa, completa, em desprezo absoluto, é pelo modismo acadêmico. Esse não pode passar. E é por isso que a gente traz, então, o Sandro para fazer aqui o curso sobre Hegel e Marx. E eu repito duas coisas. A primeira é que é um convite para a leitura sistemática dos clássicos, né? Não os clássicos, um clássico, Hegel, um clássico, Marx. Isso tem que ser lido mesmo, sistematicamente. Então, essa é a razão pela qual o Sandro está aqui. E o segundo é agradecer a disponibilidade do Sandro de soltar a prancha de surf lá em Garopába. Que o Sandro já vive uma espécie de socialismo. A gente já vive no socialismo. Nós ainda estamos aqui nesse reino da necessidade. Ele já está no reino da liberdade, né? As metáforas que Marx importou de Hegel. A oposição entre liberdade e necessidade. Então, eu queria novamente e efetivamente agradecer ao Sandro pela disponibilidade. E para nós que vivemos aqui nos anos 80, o Márcio que está aqui, que foi companheiro do Sandro de geração, o Von Ney, que esteve aqui a semana passada, que é professor lá na UNILA. E são figuras que, enfim, são colegas nossos agora. É um prazer imenso recebê-los. Eu agradeço o Sandro. Fazendo um pouco das palavras do Nildo Minhas, vamos começar, então, dizendo uma coisa que eu acho importante, né? Pelo menos, assim, duas coisas. Primeiro, é que o real é cinza sem a teoria. Isso é uma coisa importantíssima. Tive a sorte, então, reproduzindo um pouco aqui a fala do Nildo, da trajetória minha, do Márcio, da universidade e tal. Na época, nós tivemos, então, a oportunidade de encontrar um grupo de professores, que talvez estão bastante longe do que é o corpo do docente hoje aqui, que eu não sei mais como está. Mas, naquela ocasião, esses professores eram professores que estimulavam, e estava efetivamente colocado na nossa grade curricular, o estudo dos textos clássicos. Então, esse, digamos assim, quando eu entrei na universidade, a minha pretensão, de alguma forma, era me apropriar desses textos, e, naquela ocasião, encontrei aqui um espaço que correspondia a essa minha necessidade. Isso foi absolutamente fundamental, digamos assim, na minha formação intelectual. Fundamental. Nunca mais abandonei essa trajetória, né? De abordar o mundo sempre com vistas nestes textos clássicos. Vim, depois, a me especializar em estudar o marxismo, e, com o passar do tempo, naturalmente, a necessidade que vem de reestudar e rever os textos dos economistas clássicos, insubstituíveis, muito importante. E, dentro da minha trajetória de estudos do Marx, sobretudo na parte relacionada ao livro terceiro do Marx, eu senti, então, a necessidade, muito forte, de voltar a discutir questões de natureza, metodológicas, que orientam a forma de exposição do texto do Marx, que orientam as suas, digamos assim, transformações metodológicas ao longo da sua trajetória, que nós vamos tentar ver aqui como que o Marx vai se apropriar do Hegel de forma diferente ao longo da sua trajetória, e como, ao final, digamos assim, no projeto da crítica da economia política, que começa, no meu entendimento, lá nos Grunders, ele finalmente encontra uma forma adequada de se apropriar do Hegel, não no texto que nós vamos trabalhar hoje aqui, propriamente, que é o Fenomenologia do Espírito, mas o texto Ciência da Lógica. Então, isso é importante que a gente já comece aqui, tendo clareza, que o Marx se apropria das reflexões do Hegel em dois momentos, digamos assim, um momento relacionado à Fenomenologia do Espírito, e mais ao longo do final da sua trajetória a caber, em teórico, ele se apropria da Ciência da Lógica do Hegel. Então, voltando ao que eu estava dizendo antes, o real precisa da teoria. Ele não apenas precisa, como ele forma o real. Isso é uma questão metodológica importante que nós vamos tentar discutir depois. Dentro da trajetória do Marxismo, a apropriação do Hegel tem certas nuances. A gente sabe que o Marxismo não é o Marxismo, são Marxismos, ao longo do século XX, ele tem um conjunto de polêmicas e de questões. que vão, ora, direcioná-lo, digamos assim, a se afastar propriamente das questões hegelianas, ele adquirir um caráter mais cientificista. E, em alguns momentos, parece que volta à necessidade de voltar a um Marxismo mais, no meu entendimento, mais rigoroso do ponto de vista sistemológico e metodológico, dadas as necessidades de responder a questões reais. Eu acho, estava falando isso com o Marx, eu já ouvi o dia, que o capitalismo, do final do século XX e início do século XXI, coloca sobremaneira questões importantes que o Marx abordou do ponto de vista de certas categorias, que vou já adiantar aqui, a categoria da reflexão, não reflexão no sentido de pensar, mas as categorias do sistema que se dobra sobre si mesmo, como dinâmica própria. Isso é muito marcante no capital financeiro, onde o conceito, digamos assim, de capital adquire a sua forma mais desenvolvida, digamos assim, dentro da estrutura do sistema, que é absolutamente abstrata. Absolutamente abstrata. Então, um dos conceitos fundamentais que o Marx vai se apropriar do Hegel é o conceito de reflexão. Depois nós vamos ver o que isso significa. Um outro conceito absolutamente relevante dentro da estrutura argumentativa do Marx é o conceito de abstração. Abstração. E não só abstração, mas abstração real, como produto efetivo de uma praxis dentro de uma certa estrutura social e econômica. Quem, digamos assim, conhece o marxismo, de algum modo, já se apropriou dos textos do Marx, sabe que o Marx nos leva a compreender, por exemplo, o dinheiro como um processo de abstração real. Sabemos também, depois já muda para a gente discutir os pontos aqui, mas é mais uma questão introdutória para chamá-los para a questão. Sabemos também que o processo de trabalho no modo de produção capitalista ele não é simplesmente abstrato do ponto de vista formal, mas é abstrato do ponto de vista real. Então, é um processo, digamos assim, existencial dentro da estrutura do capitalismo, que nos leva a ter, que nos leva como pensadores a se apropriar dessa estrutura, digamos assim, abstrata, de difícil manipulação teórica. No meu entendimento, a tradição que consegue hoje dar conta deste mundo, digamos assim, é a tradição que começa na economia política, passa pelo Hegel e chega ao mar. E nesse sentido, então, finalizo essa fala, ler os malditos é absolutamente fundamental. Não há intelectual que escape desta tarefa. Eu consigo dizer até muito mais, não é ler, é reler. Se apropriar diuturnamente destas reflexões. Porque o mundo, como eu digo, só deixa de ser uma sucessão de fatos banais quando nós nos enlaçamos dentro de uma estrutura teórica, fica. Então, essa, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista intelectual, é uma tarefa que cabe a cada, desculpa, cabe a cada indivíduo, digamos assim, por um lado, cabe dentro das estruturas sociais. Bom, finalizamos com isso. Não sei se a universidade cumpre isso hoje. Acho que não. Na minha época, nós tínhamos que lutar muito para garantir esses pequenos espaços curriculares onde os clássicos eram discutidos e apresentados em sala de aulas, não como uma coisa do passado e morto, mas como um pensamento vivo. Porque, afinal de contas, o pensar crítico é um pensar vivo. O Marx só pode ser estudado porque o Marx trata de questões que, no meu entendimento, estão mais vivas do que nunca. Certo? Então, chegamos a esse, digamos assim, a essa justificativa de por que que se apropria, nós nos apropriamos dos textos clássicos. Uma outra questão que eu acho que, para começar a situar o Hegel dentro de uma, dentro de uma exposição desta natureza, aqui, é que nós sabemos que estes pensadores se apropriam dos seus reflexões teóricas do seu momento ou do passado, enfim. Eles não, eles desenvolvem as suas teorias em discussões e apropriação teórica dos textos, dos clássicos do seu momento. É importante. Sabemos que o Marx é um leitor de Smith, de Ricardo. Sabemos que é um leitor de Hegel. Sabemos que o Hegel dominava toda a filosofia idealista alemã. Sabemos que Hegel leu o Smith e isso foi uma virada muito importante dentro do seu pensamento, que é isso que eu vou começar. Então, como eu estava dizendo, ler os clássicos é uma tarefa insubstituível. Como a gente estava conversando lá unido, eu unido no verão, por exemplo, o Adam Smith é um texto insuperável. Ele requer uma volta frequente às discussões que eles ali levantam. E, aliás, para finalizar finalmente essa parte, um parágrafo do Smith é o suficiente para uma boa aula. Um bom professor com um parágrafo do Smith ou dois parágrafos do Smith faz um conjunto de conexões que enriquece a obra, enriquece a aula, enriquece o próprio sujeito que faz essa atividade ou essa tarefa. de modo que muitas vezes me surpreende ainda como essas obras no fundo nos dão mais do que nos dão muita coisa, nos enriquecem sobremane. Ponto. Como eu disse, então, eu acho que ao longo do tempo, no século XX, dentro do marxismo, ora há uma aproximação dessas questões hegelianas, ora há um afastamento. Há um momento muito particular do marxismo do século XX, onde a questão da contradição, das contradições, digamos assim, do real, ou seja, a herança hegeliana dentro do marx passa a ser contestada pelo próprio marxismo. Isso se dá, sobretudo, nos anos 50 e nos anos 60. Eu lembro aqui um, pelo menos, que é o Lúcio Coletti na Itália, onde essa questão de fundo muito importante, que é o papel da contradição dentro da teoria crítica, sofre um certo deslocamento. E o caráter hegeliano do marx entra como uma espécie de deslegitimação do materialismo dialético ou do materialismo histórico. No final do século XX, eu acho que acontece o contrário. Ganha força essas leituras onde o caráter contraditório do real aparecem. Ou seja, no marxismo atual me parece que é mais rico, que é muito mais rico para explicar, digamos assim, a dinâmica dessa sociedade maluca, os aspectos, vou chamar aqui, não de forma pejorativa, metafísicos que ainda estão contidas dentro da exposição teórica do Marx. Depois eu vou situar o que significa metafísico para o Hegel e situar também como Marx brinca com essa palavra e chega a citá-la na introdução do capital que ele ora vai usar expressões metafísicas. Nesse sentido, posso dizer assim que há uma metafísica no sentido bom do termo dentro das estruturas de reprodução capitalista atual. Depois eu vou tentar demonstrar isso, se der tempo ou outro. Na exposição que eu fiz aqui, eu gosto de fazer esses pontos aqui, mas eu estou aprendendo o que eu tenho do Marx sempre fiz, é um exercício, é bom, ajuda a gente a moldar aqui a exposição e eu pensei para, de alguma forma, apresentar o Hegel aqui, tentar fazer um pouco desses passos aqui. Uma coisa, uma forma não convencional, porque o convencional de contextualizar um autor é aquelas notas mais biográficas. A contextualização hoje nas teses, nas dissertações e nas graduações é um horror, porque mostra que as pessoas realmente não levam a história séria no sentido de o que é uma contextualização. Então, a história não é, como nós vamos ver aqui para o Hegel, um simples encadeamento de fatos. A história, como a historicidade, ela requer uma estrutura conceitual conceitual que dá e que sustenta uma rede de categorias. Por isso, a teoria e o real são absolutamente, talvez, a mesma coisa no Hegel. No Marx, nós vamos ver que há resquícios de alguma coisa que talvez não seja isso. E daí, a relação superadora do Marx em relação ao Hegel, que não é uma coisa muito fácil de ver, ou pelo menos de compreender a dimensão toda da grandeza da reflexão do Marx no que diz respeito à contribuição que ele deu à superação do Hegel. Então, quando a gente estuda Marx, ao longo da... nós como estudantes, eu como estudante, claro que o Marx vai adquirindo pela densidade, pela riqueza da sua produção teórica, ele fica gigante. A gente sabe que o Marx é um gigante. Quer queira, não quer... Não é um gigante. O que ele apresenta para nós nos Grundris, por exemplo, é um monumento teórico gigantesco. O que ele faz do material dos Grundris no capital é uma maravilha. É um gigante. Agora, lendo o Hegel, nós vamos ver que esse gigante é... é... é um outro gigante. E que muitas vezes o Hegel, ou desculpa, muitas vezes o Marx, né, é... está muito próximo do Hegel. Muito próximo. De modo que essa inversão não é uma inversão muito fácil de entender. Aquela chamada inversão, né, de botar o Hegelianismo de cabeça para baixo, não é muito assim, na verdade. Ou se é assim, ela não é pelo menos no sentido vulgar do termo, ou do que a gente entende que é. É... Então, é... o modo como o Marx então vai inverter o Hegel, né, ele requer um cuidado para a gente analisar, para conseguir se apropriar do que isso significa para isso nos servir de uma referência analítica, teórica, etc, etc. Tá? É... Só para dar um exemplo, né, quando a gente lê o prefácio da Fenomenologia de Espírito, que é esse livro aqui, né, um prefácio maravilhoso, dificílio, mas maravilhoso, é, dificílio, já li muitas vezes, ele sempre parece que fica diferente, ah, sou eu, eu acho. Mas, é... quando a gente lê o prefácio, o Hegel diz uma coisa muito importante, ele diz assim, o mais difícil de uma ciência é o seu começo. Porque o Hegel tinha uma obsessão de uma estrutura teórica que não pressupusesse nenhum elemento externo, ou seja, ela é absolutamente auto-justificada, ela se auto-funda, né, o fundar em ciência é uma coisa importante, o que funda uma ciência, os fundamentos, ou seja, o Hegel tinha uma obsessão metodológica, epistêmica, de não tomar nenhum elemento externo como um elemento fundador. Portanto, o início da ciência é o mais mais pesado. Se a gente observar a obra do Marx, nós vamos ver que o Marx, então, lutou com esse início, digamos assim. Como é que ele vai dar início à sua construção teórica? Nós sabemos que o Marx começa, às vezes, diretamente pela luta de classe, como é, por exemplo, no Manifesto Comunista, parte dos elementos da alienação do homem de si pelo processo de trabalho lá no manuscrito, e, finalmente, chega a um começo que é a mercadoria lá no capital. Então, tem aí uma trajetória metodológica importante. essa é uma questão, digamos assim, muito hegeliana, o cuidado com o auto-fundar da teoria, ou do fundar da teoria sem elementos externos, sem nenhum tenduricalho que, de alguma forma, pressuponha alguma coisa externa. Vamos dizer que, em interior econômico, se nós fôssemos trabalhar com a neoclássica, lá, o homem maximizador. ele é colocado ali como um axioma. Nós vamos ver como é que o Hegel trata essas questões relacionadas à lógica tradicional e à lógica dialética. Se é que existe uma lógica dialética, eu acho que não tem, mas existe uma dialética. Mas, enfim, vindo para cá, poderíamos dizer assim, o Hegel, ele é contemporâneo do David K. Contemporâneo do David K. Quando ele está escrevendo Fenomenologia do Espírito, em 1807, na Alemanha, na época nem a Alemanha era, mas dentro da estrutura europeia, um país atrasado, como sempre sabe, foi. Ele era um país, digamos assim, da periferia, dentro daquele mundo que era a expansão do capitalismo naquela ocasião. Enfim, periferia. Então, o Hegel é contemporâneo destes autores. Ele, certamente, ele leu Smith. Lá, mais ou menos, pelo início do século XIX, ele leu Smith. Sabemos, recebi um texto semana passada de um amigo meu que está fazendo doutorado lá em Brasília, de América Latina, um texto que o Hegel era o leitor de uma revista chamada Minerva, na Alemanha, e que essa revista Minerva acompanhou de perto a Revolução do Antigo. Alguns, esse texto, inclusive, vinha a tentar defender a ideia de que a dialética senhor escravo tinha, digamos assim, esse fundo real. Ela tem essa dialética senhor escravo, depois vamos ver, se der tempo, a gente discute um pouco isso. mas há essas duas, essa figura do Hegel, muito importante na argumentação dele, depois vamos ver, talvez tenha essa relação. Ele lia essa revista Minerva. de modo, então, que ele se apropriou dessas, digamos assim, desse aspecto teórico, da produção teórica, da burguesia, mais avançada, que eram, naquele momento, sem dúvida nenhuma, que era a economia política inglesa. Bom, o que que isso significa? E que tipo de virada isso tem no pensamento do Hegel? Para a gente começar a discutir aqui alguns desobramentos dessa teoria, dessa reflexão que ele vai fazer. O Hegel, quando começa, e é jovem, dizem, ele tinha uma espécie de interpretação em que existia uma espécie de idealização de uma colocação de uma posição superior das sociedades clássicas grega e romana. O que isso significa? Significa que o Hegel ali via sociedades que tinham encontrado uma espécie de unidade e que essa unidade, com instrução histórica que ele vai fazer, se quebra e se dissolve e se degrada através da instituição da propriedade privada. Isso o Hegel joga. Em outras palavras, o Hegel via, então, o período moderno que ele estava vivendo como um período, naquele primeiro momento, naquela primeira abordagem, como um período de degradação dada a expansão da dissolução das estruturas sociais pela propriedade privada. Isso antes de ler o Smith. quando ele se apropria das reflexões do Smith, ele dá, digamos assim, ele dá início a virada fundamental da sua reflexão. Não sei se todos leram o Smith aqui, mas sabemos que aqueles primeiros capítulos são importantes porque instituem ali uma espécie de sociabilidade e de estrutura através de relações mercantil baseadas na propriedade privada. Ou seja, para o Smith a sociedade não se degenera, tampouco se dissolve no conjunto dessas relações baseadas na propriedade privada. Pelo contrário, ela encontra, inclusive, uma auto-unidade auto-organizadora que é lá mão invisível em ponto. A gente já viu isso. O Hegel, então, vai ler o Smith e vai perceber uma questão que é central. Ele vai dizer assim, na sociedade moderna a unidade se dá por meio da dissolução. A propriedade privada já não é mais um elemento visto do ponto de vista da degradação, mas de uma unidade contraditória. Uma unidade contraditória. Então, ele encontra algo que, de alguma forma, antes ele via como positivo e coloca como elemento negativo e coloca como, então, positivo. Ou seja, a unidade é a dissolução, a unidade é a degradação. Que papel isso tem na filosofia dele? O Hegel vai dizer assim, ora, os laços assentados na propriedade privada fazem do mundo externo uma categoria que é o que é o meu. isso é importantíssimo que o Hegel depois vai desenvolver. Certo? O Hegel, depois nós vamos ver como é que ele lê a história da filosofia e de como ele vai tornar dialéticas essas a filosofia moderna, cujo núcleo é o eu, digamos assim. Quando nós vamos ver isso? Mas vejam o que ele faz, o que ele faz? Ele diz o que é a propriedade? A propriedade é o desejo da autonomia humana que aparece como meu. Ou seja, o objeto externo já não é algo solto, já não é algo meramente uma coisa, mas se transforma num objeto de desejo subjetivo. E além disso, eu acho, poderíamos dizer, já não é mais um objeto, é algo formal, porque está enlaçado por uma categoria, que é o meu. Não sei se foi claro no que eu quero dizer, mas eu estou dizendo aqui então que essa leitura do Smith foi absolutamente fundamental dentro da virada epistemológica do Hegel. Ele vira, ele passa então agora a ver e a, digamos assim, perceber que nas estruturas sociais deste capitalismo em expansão contraditório, porque é resultado da Revolução Francesa, inclusive, esse mundo em dissolução, esse mundo onde as relações antigas estão sendo dissolvidas em nova, certo? Esse mundo em que os indivíduos se convertem em proprietários e cuja praxis da sua vida é a propriedade privada, o meu, certo? É, por assim dizer, o mundo novo. ora, essa, digamos assim, posição dele o faz entrar em choque com as posições filosóficas e políticas do período pós-revolução francesa. Isso eu vou reproduzir Lukács aqui, que eu acho que aí faz uma leitura rica. Ele diz assim, ao terminar o século XIX, existem três posições em relação ao mundo novo que está vindo. Ora, ou o mundo novo que chega é simplesmente uma dissolução do velho e devemos, então, voltar ao passado, ou seja, a razão, a ordem, a unidade está no passado. Alguns vão dizer que é uma posição essencialmente romântica, no sentido lá de um certo romantismo conservador, reacionário, isso aparece dentro de uma parte do idealismo alemão, aparece em conjunto de outros pensadores, mas enfim, a razão se perdeu, o mundo racional se perde e a unidade racional está no passado. Isso é uma posição. uma outra posição que aparece importante naquele momento filosófico-política é que o mundo da ordem e da razão e da unidade será no futuro. É o futuro. Portanto, um mundo ainda a ser construído, porque aquela situação experienciada naquele momento é uma situação que não cabe dentro de uma estrutura, digamos assim, de ordenamento. Ela é fora da ordem, portanto, não é racional dentro da discussão que parte da ideia iluminista de razão como razão estruturante. Vamos ver que o Hegel é um pouco isso também. Ponto. Ora, o Hegel, diz o Carsten, não é nenhuma coisa nem outra. Ele vai dizer nós estamos vivendo o início de uma nova era racional. Agora, o racional implica na contraditoriedade. o real é contraditório. O ser, o ser, no sentido filosófico, o termo, revela o filósofo, ele trabalha com essas categorias filosóficas, ser, vira ser, são difíceis, com sujeitos, Enfim, ele diz assim, não, a ordem é essa. O novo mundo que está chegando ele é, a sua força é essa contradição, a sua força é a sua dissolução. É só nesse dissolver das relações antigas que a subjetividade ganha um corpo efetivo, porque a propriedade se transforma em ação que todo dia o sujeito faz. sem ninguém mandar. Portanto, replica aquilo que é tão caro a ideologia burguesa dos seus comércios. A propriedade privada é a relação adequada para a autonomia e liberdade. Nesse sentido, Hegel não ultrapassa os pensadores burgueses, ele é isso. Não podemos ali enxertar no Hegel coisa que ele não é. Ele é um pensador burguesa. ele faz uma legitimação da propriedade privada. Claro, quem leu o Manifesto Comunista sabe. Ali, uma dialética, digamos assim, de movimento. A burguesia já teve seu papel histórico, importante, revolucionário. que o Marx, naquele panfleto, nos demonstra. Ela já teve seu... Ali, é ele. Ali, digamos assim, é a faceta filosófica rica, riquíssima, da ideologia burguesa. E aqui quero fazer um parênteses para o que é ideologia. Naquele momento, a ideologia burguesa é uma falsa verdade. ou seja, é uma verdade que é uma representação falsa de si que tem efetividade histórica. Só se descobre falsa depois. É só a superação daquela situação que põe a falsidade no que antes parece como verdadeira. portanto, ela tem força efetiva. Isso, o Lukács trabalha, o Hegel também trabalha, toda pessoa que pensa de alguma forma a relação entre pensamento e ação tem que saber que nós, muitas vezes, somos movidos por verdades presentes que se convertem em verdades falsas e isso não deslegitima a ação política e teórica. Toda tradução teórica nasce amarrada com a ideologia. Portanto, o cientificismo mais rasteiro procura sempre isolar a ciência pura que não existe ou só existe no sentido do Hegel da ciência da lógica daí existe mas daí como um resultado de altíssima abstração justamente da existência da vida assentada de uma categoria e num conceito ou seja se exige muito pensamento para entender a lógica pura no sentido do Hegel por quê? Mais ou menos poderíamos pensar no capital produtor de juros do Marx a categoria mais 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 abstrato capital portador de juros lá em cima só se chega ali construindo todas as mediações senão o que ela é? algo solto algo puro algo fictício aliás dotado de grande abstração porque nós sabemos como a abstração do capital financeiro passa para a subjetividade dos seus agentes basta pegar a opinião de um analista do mercado financeiro a sociedade pega a opinião de um macroeconomista a sociedade está lascada mas a economia vai bem é falso o que ele está dizendo? não, não é falso ele simplesmente é a reprodução literalmente de uma estrutura conceitual solta parei enfim terminei essa reflexão mas voltando então o que eu estava dizendo que o Hegel então é a ideologia burguesa no seu sentido rico como era Smith e como foi do Ricardo isso não há nenhuma dúvida por isso que esses caras têm que ser livres porque eles são a ideologia real do sistema não é a ideologia ingênua nem apologética é a ideologia real estão são movidos por por representações que só são falsas depois depois nós vamos tentar ver como que o Hegel trabalha essa questão mostrando a diferença entre conceito e representação conceito e representação por Hegel são coisas distintas mas isso sempre dentro da obra como um todo então o que é o Hegel como uma espécie de pensador burguês em que medida ele está aquém da economia política e está além da economia política da sua época poderíamos dizer assim por um lado ele está aquém do Smith por que que está aquém do Smith por que está aquém do Smith por que se a gente analisar as questões relacionadas como ele trata o trabalho nós vamos ver que o trabalho para o Hegel é sempre ainda dentro de uma categoria antropogênica ou seja ele ainda tem caráter exclusivo de positividade ou seja ele é o trabalho aquele formador que está no marxismo como objetividade quando o Marx faz a separação lá no manuscrito mas ele não encontra no Hegel nós não encontramos já está no Smith intuído posto quase como uma realidade empírica do sistema a exploração ou seja trabalho é mercadoria portanto coisificado desvalorizado e não só isso o processo de trabalho no Smith ele é o Smith vai dizer lá claramente o trabalhador submetido à divisão do trabalho se transforma num idiota numa pessoa mutilada isso o Hegel não viu o Smith já vê a sociedade burguesa como uma sociedade de classes o Ricardo nem precisa nem dizer o Hegel não agora o que o Hegel faz que os economistas políticos não fazem ou não fizeram é investir dialética no processo investir historicidade real ou seja o Hegel é o primeiro pensador que leva a história a sério não tenho mais dúvida disso tem história do Smith tem o Ricardo não tem mas é porque o Ricardo é realmente o sistema posto na sua brutalidade o Ricardo não tem o Ricardo nesse sentido é fantástico ele é um recorte do corpo orgânico da sociedade burguesa ele é um recorte ele é quase um sistema lógico pelo menos era a sua pretensão bom voltando então o Hegel investe digamos a palavra investe coloca dialética dentro do processo dentro das relações hipodônicas tenta pôr historicidade dentro do processo isso obviamente tem frutos futuros no Marx o Marx é historiador gigantesco então voltando aqui quando a gente está quando nós chegamos aqui então descobrimos que o Hegel introduz esses dois elementos importantes que é a história e a contradição no ser bom o passo seguinte é como que o Hegel então vai ser um leitor também da filosofia da sua época e ele aí é impertinente vou dar uma palavra aqui ele é impertinente porque ele é provocador porque ele vai dizer assim a filosofia moderna deu o passo gigantesco para o mundo digamos assim entre aspas mas eu sou ainda um metafísico em outras palavras a leitura que o Hegel vai fazer da filosofia moderna é como ela representa um passo gigantesco e para ele um passo gigantesco significa no grau que essa que essa apropriação teórica a dimensão que essa apropriação teórica se apresenta como realização do sujeito então para o Hegel a filosofia moderna é o que é porque ela é o estágio avançado do sujeito no objeto ou do reconhecimento do sujeito no objeto certo por outro lado diz o Hegel essa sociedade moderna hipostasia o sujeito hipostasia o sujeito ela é uma filosofia do eu pensamos lá em Descartes por exemplo depois vamos falar um pouco disso pensamos em Kant cujo real só é o real que pode ser para o sujeito portanto existe um resquício que não é do sujeito que está fora que é uma coisa que a ciência e o pensamento não pode se apropriar portanto o que é real é o conhecível e o conhecível é aquilo que é para o sujeito portanto Kant é uma espécie de para o Hegel dá um passo imenso porque é um dos estágios avançados do reconhecimento do ente que conhece que é o eu portanto mas deixa fora separado o objeto Descartes segundo ele bom Descartes é o sujeito fundador da filosofia moderna segundo ele olha o que ele diz o Descartes diz assim a natureza o que nós o Descartes abre a filosofia porque ele diz que existe uma aparência e uma essência a essência é um conjunto de leis abstratas está lá atrás isso só pode ser conhecido se o indivíduo o sujeito se mutilar de tal forma que ele rompe com toda a sua estrutura dos seus sentidos ou seja o pensar é abstrair-se dos seus sentidos gerais ou seja tem que ser pensamento puro a realidade intuída como a verdade que é o mundo das leis só pode ser apropriada por um sujeito abstrato veja o que o Hegel vê aí a riqueza que ele vê o modo sui generis que ele analisa esses pensadores que ele está colocando isso dentro de uma estrutura de interpretação está interpretando esses caras dentro dessa estrutura mas ele vê aí já veja estruturas de pensamento dentro da filosofia moderna que delimita que recorta que trabalha com a ideia de necessidade de abstrair-se do mundo para entendê-lo daí o Hegel diz muito bem mas esse é uma virada moderna porque no passado na filosofia antiga ser e pensamento não se separavam todas as filosofias anteriores são ontologias no sentido rico do tempo ou seja o pensamento de ser o conhecer e o ser são quase a mesma coisa ou estão muito próximos não há separação daí ele se apropria de Aristóteles Platão são os metafísicos na filosofia moderna a metafísica aparece como quase um xingamento aparece quase como uma coisa algo que degrada um pensamento rigoroso então o Hegel não é que ele seja um síntese disso mas ele vai trabalhar dentro dessas duas tensões do pensamento portanto ele é um cara pretensioso nesse sentido porque ele se via depois nós vamos ele via a síntese ele via a necessidade de uma nova virada de modo que incorporasse esses pensamentos dentro de uma estrutura superadora o que ele vai chamar de estrutura superadora? o que ele então vai dizer o apropriado rigoroso não é apenas a razão mas a razão especulativa que ele vai elaborar na filosofia de espírito a razão especulativa ora a razão especulativa precisa incorporar aquilo que era muito caro a filosofia antiga que era a dialética parece dialética filosofia moderna não é dialética ela é toda ela assentada numa divisão rígida entre sujeito e objeto tanto que ela se expressa através de silogismo de juízos que são formas rígidas onde o sujeito não passa no predicado e o predicado não passa no sujeito não há propriamente esse movimento possível por isso a lógica se desenvolve sobre a maneira modernidade no período moderno porque ela aparece porque aqui são desigualdades que não passam um no outro e o Hegel vai dizer não sei se foi claro então tratando desse aspecto aqui o Hegel então vai dizer a razão especulativa ela contempla negações e mais para expressá-la eu preciso de operadores dialéticos que não são aqueles do juízo tradicional portanto ele cria o que é muito presente no Marx dos grunges que é a ideia de pôr e de pressuposição posição e pressuposição posição e pressuposição para expressar o mundo cujo núcleo real é dialético eu preciso eu preciso de um de um de um recurso expositivo que me permite contemplar essas passagens onde o sujeito se transforma em predicado por exemplo e a melhor digamos assim o operador dialético que ele descobre para isso são esses dois operadores pressuposição e posição se a gente observar os grunges nós vamos ver que isso está lá explícito os grunges trabalham com esses operadores dialéticos de forma explícita ora mas não no sentido filosófico hegeliano idealista no sentido materialista dialético porque se trata de pôr e pressupor ou pôr pressuposições para a reprodução do sistema põe então o Marx vai trabalhar isso para dar um exemplo bem importante na categoria quando o Marx está desenvolvendo o capítulo primeiro que é o capítulo da mercadoria poderíamos dizer o trabalho abstrato é uma pressuposição não posta dentro do discurso expositivo porque o trabalho abstrato não existe lá na mercadoria do capítulo 1 do ponto de vista real da prática do sistema da compreensão dos agentes no modo como eles se compreendem e agem é uma pressuposição posta o desenvolvimento do capitalismo é pôr as suas pressuposições ou ele só se reproduz colocando o trabalho abstrato como sua centralidade não sei se estou sendo claro mas só para mostrar para explicitar aqui como esses operadores são fundamentais para uma historicidade o que é historicidade então para o Hegel e para o Marx é aquela que é mediada pela estrutura conceitual portanto se é a estrutura conceitual que dá o brilho do real não podemos jamais nunca sermos negligentes em relação à riqueza do conceito ou à natureza do conceito lembra das aulas de professores da Letra em que eles diziam tem que discutir a natureza da categoria porque a gente não entendia muito mas porque é a natureza da categoria que dá a riqueza da historicidade ou seja me permite contemplar dentro da estrutura de desenvolvimento Hegel eu chamo de progressão o seu elemento de essencialidade essencialidade claro a gente lendo o Hegel à luz do Marx essas coisas ficam um pouco mais simples de ver a gente sabe que a essencialidade do óleo de produção capitalista é a produção abstrata trabalho abstrato todo mais valia agora se eu entrar aqui no departamento de economia posso apostar que se eu pegar um professor que estiver passando ali que eu não conheço ele vai dizer que mais valia não é científica portanto não contempla a cientificidade que a universidade deve por aí se dizer estimular não é um conceito que eu posso provar não é um conceito inclusive muito difícil de medir se não mede não vejo não existe não é assim que é se não vejo não existe aí vem um aluno que trabalha durante o dia na aula está ali esmorecido não consegue nem ler com concentração ali talvez um capítulo do Smith mas ele não entende a exploração bom então só então colocando essa questão teórica importante eu acho do sentido de história para o Hegel que passa para o Marx a riqueza necessária da discussão conceitual ou seja do rigor do conceito compreender com rigor o conceito porque o conceito diz o Hegel é o que vai dar objetividade efetiva ao conjunto de fenômenos porque senão eles não são reais eles não conseguem passar do segundo Hegel para o universo do real porque eles não estão dentro de uma rede de categorias que me permite ver o elemento da sua essencialidade ou da sua progressão outra coisa do Hegel que vai passar para o Marx então é que o conceito se autopõe a autonomia burguesa é objetivada no conceito de espírito em Hegel porque ela expressa uma autonomia no sentido de que este elemento se auto-reproduz se auto-põe é o seu próprio movimento falei esses dias para o Marx para o Hegel é a sua própria medida olha só é a sua própria medida é o seu próprio tempo portanto é um ser se nós fôssemos pensar isso o capital produtor de juros é a sua própria referência taxa de juros é o seu próprio tempo que é ser tempo zero não está nem aí se passa pelo processo produtivo se não passa define lá um contrato e imprecia o tempo ele que define é absolutamente autorreferente absolutamente autorreferente eu falei aqui no início pega esses aí do mercado financeiro como uma opinião e aí faz lá corta todo o orçamento do Estado transfere para o banco e é bom porque ele é a mera reflexão filistina digamos assim de um sistema de abstrações reais que aparecem no seu conceito então isso passa para o Marx do Hegel conceito se autopõe conceito se reproduz para o Hegel e daí diferente do Marx então aí o conceito tem uma autonomia e é uma realização um fechamento fecha fecha é uma espécie de unidade autoconstituídas o que leva o Hegel a se aproximar da ideia de conciliação que é muito cara o Hegel também rica essa expressão tem que ser entendida dentro de uma certa nuance teórica assim mas se nós fossemos passar essa ideia do espírito como já um momento de conciliação que é a ideia do Hegel do conceito que se autoproduz e passássemos para o conceito de capital para o Marx sobraria um resquício qual é o resquício para o Marx o capital o conceito que se autoproduz é absolutamente inconsistente o seu processo de abstração real não consegue ordenar a totalidade ou não consegue ordenar a totalidade das estruturas sociais do mundo do trabalho ele é inconsistente ele é contraditório ele não é todo o real não é todo ele é nesse sentido um fetiche ele abre para outras práticas embora seja um sistema mais fechado no sentido de que nós não conseguimos ver nada para além dele não conseguimos ver o fim do sistema capitalista não conseguimos intuir com muita clareza formas de sociabilidade que superem essa estrutura social então ele tem uma característica que o Hegel e já os antigos viam do conceito que é uma ideia de infinitude todo o conceito que se autoconstitua de alguma forma ele carrega consigo algo de infinitude nós pensamos no conceito de estrutura de Deus aquele lá do período pré-moderno ele tem todas as características de um conceito no sentido pleno ou de uma representação ele não tem fim ele é onipresente ele é a sua própria medida ele é o sentido de todas as coisas veja a estrutura religiosa de alguma forma reproduzindo uma estrutura abstrata conceitual que o Hegel engraçado o Hegel diz assim Deus é uma ideia interessante olha só eu acho que ele é ateu ele diz assim Deus é uma representação interessante daí o pessoal que estuda Hegel profundamente não quero chegar a esse ponto porque não tem essas obsessões mas trabalha com essa discutem se o Hegel era ateu ou não era o Hegel ficava ali enfim eu acho que era não pode ser não pode não ser mas enfim mas ele dizia é uma representação interessante porque ela tem a densidade de um conceito o capital tem isso ela tem o capital tem isso nós que somos marxistas nós vemos movimentos nós temos contradição do capital lutamos e vivos e tentamos dar conta de uma transição mas todo marxista tem que pensar a transição tem que pensar senão nós estamos submetidos ao fetiche e à abstração nua e crua do conceito e a crítica do Marx é justamente a minha leitura mas pegar o capital como um todo ao final de todas as contribuições que ele dá é que o conceito nos engana o conceito é um fetiche o conceito não é o todo o conceito é contraditório certo? então esses nexos vocês querem parar um pouco ou não? não esses nexos então que eu estou fazendo aqui um pouco no sentido mais de contextualizar um pensador e o outro sem trabalhar ideias muito diretamente assim para mostrar que há um alguma coisa o Marx e o Hegel passam um no outro de alguma forma de uma forma muito muito rica mas esse elemento final que eu falei agora essa última essa última etapa da minha fala mostra que a inversão lá do Marx começa a aparecer como algo bem mais bem marcado bem marcante porque para o Hegel o conceito no seu momento efetivo que é lá no final da Fenomenologia do Espírito quando ele trabalha a ideia de saber absoluto Espírito ele é uma reversão que me permite ver ou pôr a unidade lá no começo da trajetória em outras palavras que eu quero tratar aqui uma das coisas mais difíceis e mais fascinantes de estudar o Hegel é que para o Hegel a história é um círculo o Hegel faz parte daqueles pensadores cujo cujo é o período moderno é um fechamento que me permite compreender né a sua o seu início então quando eu descobri isso foi que eu gostei de estudar mais o Hegel me lembrava aquelas coisas mais místicas daquela cobra sabe que fica na própria no próprio é aquele troço que a gente sempre olha aquilo o que é isso a cobra que come sua própria cauda fecha um elemento o Hegel tem esse elemento de circularidade né isso é muito marcante na sua concepção de história porque a concepção de história do Hegel ela é marcada por releituras constantes ou seja né depois que um princípio se objetiva como conceito ele me dá clareza para compreender as determinações da sua progressão que estão lá no início embora não estejam postas mas apenas pressupostos não é repetição não é uma repetição é uma não é uma repetição é porque eu pensei aqui nos filósofos que trabalham com a ideia de repetição né uns delusianos e tal não é uma repetição dá para chamar de recapitulação dá para chamar de rememoração e filósofos modernos por exemplo o Zizek que é bem conhecido trabalha com a ideia de retroatividade é um troço retroativo a retroatividade ou a ressignificação que o conceito permite dar a sua trajetória é a negação da negação é a segunda negação ontem eu estava falando isso com um arço lá a segunda negação não muda nada muda a significação do fenômeno a primeira negação muda porque a primeira negação isso é difícil agora de ver mas a primeira negação efetiva vou fazer algo que não é certo mas é bom para expor a primeira negação é uma é uma práxis que vem da luta e do trabalho mas aí o elemento idealista do Hegel movidos por uma ideia mas a primeira negação é um processo prático digamos mas movido por uma ideia depois nós vamos ver o que que move a ideia é o incômodo entre a certeza e a verdade na fenomenologia do espírito o sujeito se apropria para se apropriar do mundo saber o que está fora dele ou seja saber a verdade o faz a partir de uma subjetividade que ele não tem certeza ou seja que ele não consegue que ele não consegue comprovar que está fora portanto a trajetória do desenvolvimento em Hegel é o incômodo entre o saber subjetivo e a verdade objetiva que está fora só quando esse problema se resolve que é o conceito eu posso ver que na verdade eu posso então reordenar a história sem mudá-la que é a segunda negação é estranho isso mas tem vou dar um exemplo vulgar mas seja lá o que for tem um filme é um filme acho que dos anos 20 que chama Sexto Sentido Sexto Sentido ele tem uma estrutura bem curiosa de roteiro porque se nós fôssemos perceber a partir do momento que se descobre que na verdade aquele cara já está morto o filme se reina que significa todo o Deus do início ao fim e não muda nada é o mesmo é o mesmo a coisa aquele filme é do indiano ele vai não mudou nada são as mesmas cenas se eu for e daí é assim aquela história que a história só se repete o Hegel diz a história se repete a história se repete se eu for ver a segunda vez o filme eu já vejo eu consigo ver que na verdade aquelas tudo estava ali na verdade aquele cara não aparecia em uma cena nada 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 mas eu não consegui ver eu só vi depois isso é uma loucura né todos os pensamentos eu acho fantástico cara tem um um elemento agora como eu estava então essa ideia então de rememoração de ressignificação mas veja daí também é importante dizer isso para o Hegel isso não é um processo subjetivo não é um processo da vontade do indivíduo não é um elemento meramente interpretativo psicológico é real ele vai chamar então a sua filosofia de filosofia absoluta opa desculpa de um idealismo objetivo idealismo objetivo essa leitura retroativa ela não é um ato de vontade psicológica ela vai se impor vai ali de certo modo se colocar então se eu não me engano se eu conseguir ler bem a filobiologia porque é um texto me parece que tem dois momentos aonde essa rememoração é feita e são dois momentos aonde há onde se encontram esse fechamento conceitual aonde digamos assim se tem a passagem da razão para a razão especulativa da razão para a razão especulativa e depois para o razão especulativa para o Hegel se eu bem compreendido é é o é o ato de saber permitido digamos assim pelo conceito porque o saber é sempre um ato subjetivo tanto que é o Hegel que faz não é um não está pronto ali a leitura fenomenológica não está pronta ela é feita por um indivíduo ela é realizada por um indivíduo agora vou falar um pouco disso também mas o indivíduo não é livre para fazê-lo ele tem que fazer daí começa o Nilda que falou um pouquinho da dialética da necessidade e da liberdade ele é livre para fazê-lo mas depois não vem essa outra coisa intrincada que tem aí que é a relação de contingência e necessidade liberdade e necessidade que o Hegel tem uma leitura sofisticadíssima eu acho difícil de dar conta aberta porque é interpretada de várias maneiras o Marcuse ele usa uma expressão que eu não gosto muito que é potencialidade quando ele quer dar conta desse processo mas dá para porque potencialidade dá um pouco a ideia na verdade dá bastante de que o fenômeno já está lá embora não desenvolvido o Danilo sempre falava isso na ideia de essencialismo que é tão criticada no Hegel como se estivesse lá já na verdade ele está lá como pressuposição posta mas posta pelo pensamento especular que capta na progressão a essencialidade mas ela não está lá porque para estar lá e para ser digamos assim coerente uma teoria objetiva ela tem que ser um elemento efetivo da prática ela tem que estar e conhecer ela tem que estar sabida pelo sujeito e o Hegel tem uma frase importante de só é inteligível o que é conhecido porra essa frase é de um materialismo uma loucura só é conhecido só é inteligível o que já é conhecido porra pega o Marx o Marx o socialismo não é uma receita de bolo não vou dizer o que vai ser o futuro tem um troço de um materialismo por isso que até a frase do Lenin lá os bons marxistas teriam que formar uma sociedade de estudos do Hegel porque tem um materialismo já o bom materialismo o bom o bom idealismo objetivo já é quase um materialismo o mau materialismo é um idealismo vulgar o mecanicismo materialista aquela coisa horrorosa que tem aí ele sim é de uma abstração subjetiva de um psicologismo absurdo de um dogmático absolutamente dogmático no final eu tenho uma tese sobre isso mas eu não vou tratar aqui se der é tempo que a gente faz isso amanhã sei lá se tiver amanhã se não vai ser muito não é que que hora são tem que terminar ou não não é que eu vou falando então Sandro só o propósito isso depende da tua exposição do teu programa a gente pode dar uma eu acho que ninguém está supondo parar o senhor não está eu não sabe mas a hora que tu julgar por bem pelo teu esquema de apresentação é porque como eu tinha dito eu acho que hoje eu tinha programado fazer essa digamos assim essa essa leitura mais livre de modo a situar a discussão situar como que eu falo também cada pessoa fala de um jeito expressa de um jeito como que eu abordo fazer essa leitura mais livre e caso vocês queiram amanhã eu estou disponível disposto inclusive daí discutir mais detalhadamente talvez um texto que eu gosto muito que é a introdução desculpa o prefácio do da fenomenologia do espírito que é quase uma obra autônoma eu acho e trechos do ciência da lógica algum trecho eu acho que até podemos projetar aqui talvez e pensar junto mesmo para a gente se familiarizar se alguém um dia estiver disposto a fazer essa empreitada de ler ver ali entender a linguagem é uma linguagem meio estranha já vou adiantando para quem não conhece mas é bom a gente lê uma vez não só aprende como esquece tudo que sabia eu já falei isso depois pensa que sabe depois lê de novo vê que não tinha entendido nada e assim vai mas de qualquer modo de qualquer modo é sempre o espelho aquela história isso eu falava lá para os meus alunos os clássicos óbvio que tem pensamento objetivo existe uma uma intenção objetiva em cada teórico que escreve óbvio é claro os bons teóricos nunca conseguem ser muito claros porque quando eles escrevem eles estão em momentos gerativos do processo isso o Hegel também nos diz ele diz assim em certos momentos o passado é um mero alimento orgânico inorgânico ele passa rapidamente pelo novo eu fico lembrando do Smith o Smith pega em vez de ficar se remoendo em detalhes ele sintetiza tudo muito rapidamente e vai para cima e faz uma obra que a partir dele já não dá mais para ler o passado como era isso o Hegel coloca ele certo dizer o que o Hegel estava fazendo ele está pegando toda a filosofia antiga como um alimento inorgânico porque ele já sabe onde ele quer chegar ele aí nesse sentido é de uma estatura até mesmo de uma pretensão agora nós vamos ver o modo como ele se vê que o Hegel se coloca como uma espécie de Napoleão da filosofia isso ele diz mas temos que entender isso dentro desse contexto teórico o que isso significa mas veja essa ideia então do gerativo de um novo cujos elementos que captam esse espírito conseguem rapidamente se apropriar transformar dar um sentido geral rico mais vivo do novo que faz com que o passado seja um era um alimento inorgânico em períodos como o nosso absolutamente conservadores e de retrocesso o passado vira um negócio para o sujeito remoer dentro de uma tese até o final da vida e aí há um elemento objetivo também o próximo é sério isso são os momentos de ebulição do novo e os momentos de remoer desgraçadamente de forma deprimente até desclassificando certos pensamentos que tinham riqueza pegar aí os manuals de microeconomia pega Leoma o máximo que estuda Marshall para as aulas vai comparar mas enfim esse é o digamos assim o remoer medíocre de uma sociedade que já o seu conceito já está para lá de já está dado no final do século XIX Marx já tinha cocaptado dado seu entendimento mas enfim então essa ideia de alimento inorgânico eu acho que é rica nesse sentido que o passado ele é rapidamente processado e reelaborado de forma gerativa porque ele já está reproduzindo ele já está sabido o caso do Smith e daí então o caso do Hegel eu quero então falar um pouco dessa história e a gente descansar um pouco o caso do Hegel então quando o Hegel quem estuda as obras do Hegel sempre enfatiza que isso é importante dentro de como o Hegel situa duas obras que são as obras chaves dele que é a Fenomenologia do Espírito que é de 1807 se não me engano e a Ciência da Lógica que começa lá os primeiros acho que em 1816 mas nesse curto espaço de tempo há uma mudança quando o Hegel escreve a Fenomenologia do Espírito ele está escrevendo isso exatamente no momento é um dado de orelha de livro mas ele é importante ele está escrevendo isso quando Napoleão está botando abaixo dissolvendo está na Alemanha inclusive está dissolvendo as relações do antigo o Hegel quando escreve a Fenomenologia é função da filosofia saudar este momento abrir as portas do pensamento a este espírito que é o espírito que está dissolvendo o velho que é uma nova ideia se constituindo é uma função revolucionária da filosofia então saudar este novo mas daí diz o Hegel aí no prefácio da Fenomenologia que é legal ele diz assim nesse momento em que as ideias em que o novo é muito novo ou que existe o novo o novo só é reconhecido por poucos os poucos que ele está dizendo aí o elemento material do espírito é o Napoleão botando abaixo transformando o mundo num é é é no mundo o mundo externo numa espécie de realização da sua vontade ou seja tornando tornando-se sujeito diante de um mundo rompendo a fronteira entre o fora e o dentro fazendo o mundo a sua vontade né reestabelecendo ordenamentos fazendo uma nova ordem portanto não se submetem a ordem anteriores isso também é uma coisa interessante essa ideia né de que há um elemento em alguns momentos algum sujeito né tem a prerrogativa de não se submeter a ordem né é uma ideia obsessiva obsessiva no sentido assim ela aparece frequentemente na literatura do século XIX né quem gosta de literatura né alguns textos né eu acho que o núcleo psicológico digamos assim é do crime castigo por exemplo né é isso né é a prerrogativa que o sujeito tem de não se submeter a um ordenamento ou de pôr um ordenamento né nesse sentido o Hegel vê o Napoleão de alguma forma assim né ele é a própria medida ele é ele põe o mundo conforme a sua vontade ele integra o que estava antes como separado dentro de uma estrutura de subjetivação digamos assim né ideia de sujeito autônomo bom agora o Hegel como se vê né ele vai então né dizer a função da filosofia não é mais mudar nada porque a trajetória já foi feita a filosofia já fez o trabalho da razão quando impõe ou põe a razão científica por exemplo ao longo do iluminismo ela já fez o trabalho falta agora o momento especulativo da razão que é ressignificar o processo porque o espírito já está sendo posto materialmente pela guerra e pela luta lá pelo Napoleão veja aqui de novo essa ideia né aqui ó a razão especulativa né ela é uma mudança de perspectiva a partir de um gerativo conceitual absoluto ou objetivos não é um ato de um filósofo que vai ali fazer sinteticamente então né fazer uma síntese fazer um ecletismo da filosofia anterior não pauleira ele reintegra dentro de uma ordem racional e especulativa portanto ele não muda nada inclusive ele aceita a lógica formal né ele diz que não sei se diz isso mas eu entuo que o silogismo os juízos pra ele né dão conta de certas relações que são separadas por razões científicas ele não quer no meu entendimento construir uma lógica dialética né eu acho daí minha leitura né é que o sentido de razão especulativa é esse né é reconhecer o espírito objetivo e ressignificar toda a experiência por isso fala em fim de história daí ele fala do fim da história daí tem aquela discussão que eu gosto dos autores que discutem isso a partir de que o fim da história do Hegel é o fim da história objetiva no sentido de que foi fechado pelo conceito agora não é o fim absoluto da história então quem discute isso pega por exemplo as declarações do Hegel sobre as potencialidades dos Estados Unidos sobre a Rússia né não acho que ele seria assim nesse dogmático de achar que é um fechamento absoluto mas há um fechamento objetivo que põe a sua lógica que é o que ele vai fazer na ciência da lógica né daí vai pôr a sua lógica né daí ali sim o conceito se relaciona consigo mesmo né dialeticamente ali aparece em novas categorias né as mais importantes e mais difíceis de dar conta singularidade particularidade universalidade acho que pra mim elas são difíceis assim integrar dentro integrar dentro de uma exposição assim que a gente está falando assim em público é difícil assim eu acho que falar isso com clareza assim sem ser tedioso sem ser enfim você sabe então não é uma ideia difícil como é difícil de expor né mas enfim o que eu quero dizer é que lá na ciência da lógica então aparecem essas categorias que são categorias lógicas né são categorias lógicas do conceito se relacionando consigo mesmo já do pensamento puro né mas daí e daí vou finalizar com isso né lá na na ciência da lógica retomando o que eu estava falando um pouquinho no início já é um outro momento do Hegel né porque daí ele já não acha mais que ele está no começo de um período ele já acha que é o fim né ele acha que já em 1816 né é é aquele período não é uma abertura mas na verdade é um fechamento de uma coisa que começa lá na reforma né então tem essa mudança né de de paradigma né do do que é o espírito o espírito está no seu começo ou o espírito já está no seu fim né isso é marcante nas duas para situar essas duas obras mas de qualquer forma né a ciência da lógica então né ela vai ser e termino com isso que é o um ponto muito importante para discutir a relação metodológica do Marx com o Hegel ela vai ser né digamos assim é o encontro metodológico mais importante do Marx a gente sabe isso é documentado os marxistas sabem que a gente lê a história do Marx né ele sabe que quando o Marx vai lá para o gabinete de estudos na Inglaterra exilado ele relê né que vai dar os gruntos ele relê ele se reapropria da ciência da lógica eu acho que ele vem a dar uma importância maior a essas questões né quando ele toma muito a sério sua tarefa de dar né uma finalização rigorosa para as suas pesquisas da crítica da economia política daí ele vai lá e podemos ver né que o Marx que mudou sempre cujas obras tem inícios distintos ou pontos de partida expositivos diferentes né lá no capital né é ele tem um início prosaico né ele começa com a mercadoria não é mais nem o dinheiro é a mercadoria e vai isso é uma é um bom exercício assim pra gente perceber essa mudança é digamos assim de metodológica que o Marx vai impor a seriedade como ele toma isso né como essa seriedade já estava no Rego lá desde os seus começos que sempre se preocupou com o começo da filo da ciência do seu começo da ciência quem lê a ciência da lógica por exemplo né vai ver isso no primeiro capítulo né que é o capítulo bem conhecido lá da passagem do ser ao nada né vai ver isso né ele disse pô como é que como é que eu vou começar bom tem que começar com alguma coisa que não tenha nenhuma determinação portanto o começo do Hegel é negativo no sentido da filosofia chamada filosofia negativa é negativo porque pra ele não é o nada propriamente mas é alguma coisa que não tem determinação é uma coisa difícil não vou desenvolver isso porque a gente vai ficar mais cansado mas enfim é a ideia de começo né como é difícil o começo ou o fundar né de uma teoria rigorosa é muito e o Marx vai tomar isso muito a sério lá na década de final da década de 50 daí ele vai fazer os Grund então tem essa passagem né dos Grund do capital onde o ponto de partida é o dinheiro onde o ponto de partida vai ser é o 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 também também muito importante que é uma digamos assim um abandono de um modo de falar hegeliano onde as categorias da pressuposição e da posição são frequentes lá nos Grunders pra algo bem mais duro né o mais duro no sentido assim por isso que alguns leitores né vão dizer que o Marx do capital é quase um positivista certo porque a linguagem a linguagem do capital já não tem mais esses operadores dialéticos se trata de uma dialética exposta de outro modo né é uma forma diferente de expor é enfim né deixa eu ver assim eu acho que podemos 4 e meia era isso que a gente bom enfim a gente não sei se amanhã estão dispostos a continuar a gente pode fazer uma discussão mais bom então o que a gente eu queria propor aqui construindo uma coisa simples fácil a gente vai pegando e tal não eu adorei a aula foi uma exposição magnífica aqui do Sandro magnífica e de fato um convite né para a leitura sistemática dos autores que é a única possibilidade de a gente compreender bom agora bom fica aberto para as questões que vocês julgaram pertinentes a gente faz uma uma discussão sobre isso e amanhã a ideia é retornar é para estabelecer esse vínculo né mais estreito entre Hegel e Marx mas já fica aberto para todos vocês se tu pode mesmo tudo dirigir né vai lá para quem quiser então pensando um pouco o que a gente pode fazer amanhã eu acho minha sugestão é deixar para amanhã talvez questões no início né questões mais é digamos assim pontuais no primeiro momento né é do ponto de vista teórico conceitual né porque sempre esse núcleo duro da teoria ele sempre exige uma certa uma maior maior fôlego então tem que ser no momento em que nós chegamos assim estamos mais é ainda mais menos cansados né porque tem eu acho assim o Hegel se caracteriza por uma leitura considerada das mais pesadas que tem e de fato é eu acho dificílimo é difícil né é é um exercício que se faz né então existem questões ali que eu acho que é importante no sentido de tentar ganhar mais rigor assim conceitual não que nós vamos conseguir dar conta né da dimensão da obra é só para trabalhar algumas coisas que são bastante faladas bastante conhecidas né que estão muitas vezes já difundidas na medida que passam inclusive pela obra do Marx né e que vale a pena ser discutidas assim mais pontualmente né uma das questões que o Nildo tinha colocado aqui antes por exemplo né que é uma questão que eu acho que é rica e viva ainda é sobre necessidade e liberdade né sobre contingência e necessidade que colocadas no contexto da época né elas são muito ricas né porque nós temos que lembrar que lá no início do século 19 né ainda é muito forte é forte até hoje na verdade né essa ideia é que é há uma essência movida por forças né e que essas forças são apropriadas pelo pensamento na forma de leis gerais e essas leis gerais são absolutamente necessárias e determinísticas né numa concepção mais digamos assim racionalista poderíamos dizer assim né é isso passa como uma ideia de que a sociedade precisa converter-se né a uma é a um funcionamento regido por leis né o Hegel é foi absolutamente crítico em relação né a essa percepção determinística certo embora ele aceite de alguma forma porque o modo como o Hegel aceita é quase sempre é revertendo digamos assim o senso comum sobre essas concepções né mas então a ideia de necessidade e liberdade é muito forte né lá no Hegel é uma discussão que ele faz né por que que ela é importante porque nós hegelianos modernos né que discutem essa questão porque ela é uma questão viva porque diz respeito a né as possibilidades postas no presente para a superação né de alguma coisa dada ou seja o Hegel no seu fechamento conceitual permite uma abertura para um processo outro para a revolução para a revolução né porque o que a gente está lendo aqui ou há uma leitura do Hegel que não é destituída de sentido eu acho que é muito forte que o espírito ele fecha a história ele fecha ele é um fechamento absoluto né é é da progressão por assim dizer do do real né os hegelianos pegando-se mais modernos vou pegar aqui o Zizek que eu andei estudando que é bem conhecido né tem duas obras acho que são as mais importantes é o menos que nada e o visão em paralaxo né essas duas obras né ele luta com essa ideia para tentar demonstrar né que é não há um fechamento absoluto no Hegel no sentido do conceito fechar todo o conjunto então acho que aí a gente pode amanhã tentar discutir um pouco isso né daí trazer para o sentido de como é que a gente pode ler transição dentro do Marx né ou revolução dentro do Marx ou o que que o Marx dentro da sua estrutura lógico conceitual dialética né vai preservar de abertura né lembro aqui o texto do professor Idaleto quando ele faz a é quando ele fez professor Idaleto não sei muitos aqui não conhecem acho que ele se aposentou quando? 2009? 1940 ele faz uma tese ele é um marxista aqui quase a cátedra de economia política né então ele fez lá uma tese de doutoramento pós-doutoramento na Unesp em que lá no último sua conclusão por assim dizer quando ele estuda o capítulo da maquinaria grande indústria e cooperação ele enfatiza né que há um corte epistêmico né no marco ou seja de alguma forma aqueles capítulos fecham um pouco a possibilidade de uma transição o marco é mais pessimista nesses capítulos do que era por exemplo o que foi nos grundes no que diz respeito às possibilidades exclusivas da base produtiva certo então tem esse debate né sobre o desenvolvimento das forças produtivas de suas formas burguesas propriamente né o quanto isso abre e o quanto isso fecha há uma discussão então no Brasil o dialeto é uma dessas questões aí eu acho que enfatiza esse né essa né essa 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 queda digamos assim mais pessimista do marco nas possibilidades das forças produtivas burguesas né isso é uma questão então a gente pode fazer essa tentativa amanhã de dialogar algumas questões relativas à necessidade de contingência no Hegel com essa abertura no marco dá pra fazer bom eu queria antecipar uma questão Sandro que é o seguinte o Zé que o livro é um sujeito espinhoso né o Hegel em que ele não é prisão em paralaxe ali também mas ele tem um outro que é um sujeito espinhoso é que é a grande defesa dele de Hegel sim bom mas eu estou pensando no seguinte sobre isso que tu está mencionando o Berstein como vários aqui sabem né é o principal figura da social democracia alemã que se opõe em 1895 ele espera o Engels morrer e quando o Engels morre ele escreve um livro que é as tarefas da social democracia que funda digamos o não só o revisionismo mas a ideia é que não tem mais revolução que tem só as reformas a história nesse sentido já chegou a ser o fim né e ele tem uma acusação a Marx que tem a ver com a íntima relação com Hegel porque o que diz Berstein é Marx foi um gênio porque quando o que que o Berstein diz o Berstein diz o seguinte todas essas previsões do Marx sobre o caráter polarizante do capitalismo entre riqueza e pobreza proletariado e burguesia etc isso foi válido mas isso deixou de ser o que o capitalismo está vivendo naquele período de 1895 a 1906 etc era uma onda de crescimento gigantesca que o Berstein deu razão ao otimismo e disse olha acabou aqui a possibilidade da revolução e dentro da social democracia ele opera um revisionismo nesse revisionismo que no terreno da política é mais fácil ele diz o seguinte que tem a ver com essa com o teu curso aqui ele diz o seguinte olha fazendo um revisionismo de Marx a primeira coisa quando você quer assassinar alguém você diz que esse sujeito é brilhante então ele diz Marx foi brilhante mas tudo que ele fez foi apesar de Hegel Hegel colocava ali um problema terrível para Marx é quase como se nós tivéssemos dizer fica com Marx mas tira o hegelianismo de Marx porque o hegelianismo então é isso a questão para ti tem esse problema das determinações o devir e todas essas coisas que o Berstein atribuiu ao elemento infiel da teoria de Marx por isso que o Marx acredita na revolução porque é quase que inexorável mas esse inexorável da revolução se deve a esse elemento hegeliano e não a um movimento concreto da história então a acusação teórica do Berstein ao Marx é uma acusação do seu excessivo hegelianismo o que que tu pensa sobre isso? esses dias eu estava pensando quando eu comecei aqui a minha fala aliás ontem quando eu estava elaborando o que eu queria falar eu imaginei começar por um ponto uma opinião mais livre minha sobre umas questões relacionadas a isso como eu disse aqui no começo há marxismos e marxismo há muitos marxismos é uma teoria que de alguma forma perpassa todo o século XX ela é uma teoria em alguns momentos incômoda em alguns momentos digamos assim supra-sumida dentro do sistema na minha leitura me parece que há três momentos característicos eu estava falando um pouco disso com o Marx hoje de manhã uma leitura mais livre da história do século XX mil o período do Marx até 1914 aonde ganha determinação digamos assim ganha clareza o conceito de capital na forma característica do capital portador de juros portanto integra o núcleo imperialista as finanças e o sistema passa a virar em torno de uma categoria reflexiva muito próxima digamos assim ao absoluto hegeliano então o Marxismo ganha força crítica a partir desse enfoque dessa pegada dialética hegeliana nos períodos o período de 1914 no meu entendimento até os anos 60 o Marxismo ganha uma pegada digamos assim mais cientificista tem dois movimentos aí eu acho o primeiro as crises e as guerras a expansão burguesa do pós-guerra a forma de grande indústria clássica que assume a expansão multinacional e que significa de alguma forma que o capital assume o que poderíamos dizer assim uma forma mecânica ou as forças produtivas se apresentam no que o Marx chama sistema de máquinas que é a forma adequada ou melhor dizendo é a ponência é o pôr da forma do capital na matéria adequada sistema de máquinas é o que o Marx trabalha nos grandes políticos este período ele estimula sobremaneira as ciências físicas ele é um período de expansão ele é um período de enfraquecimento do capital financeiro de entre aspas incondicionamento do imperialismo porque ele se enfraquece de algum modo ele ainda está se reconstituindo nos Estados Unidos se pegar os textos do Minsk por exemplo ele vai mostrar que dos anos 50 até desde o momento que os Estados Unidos se aparecem como potência dominante hegemônica nos anos 50 até a constituição efetiva do sistema de crédito ou seja os títulos públicos aparecerem como colaterais do sistema privado de crédito americano demora 10 anos até esse ponto eu acho que o imperialismo do século XX ainda está incondicionado aparecem então momentos em que o imperialismo ganha facetas mais dúbias digamos assim ambíguas se pegar as instituições multilaterais que aparecem como instituições que estimulam o crescimento ajudam os países a FMI aparecem ali até os anos começam os anos 70 quando realmente se constitui o núcleo duro das finanças dos estadunidenses através desse amálgama necessário para todo o sistema de crédito privado que são os colaterais públicos o sistema da dívida pública quando isso começa a se entrelaçar o sistema articula novamente a sua estrutura financeira o braço financeiro do imperialismo internacional que é o que a gente vive hoje na minha opinião então nós estamos mais próximos do século XIX e o século XX é um interregno que no meio de união vou chutar o pau do marraio acho que é uma nota de rodapé na história os anos dourados mas está ali uma nota de rodapé vai ser uma nota de rodapé nesses momentos eu acho que a partir dos anos 70 começam as leituras hegelianas do Marx de novo nos anos 50 tem então essas posturas mais marcantes o marxismo é grande apesar do Hegel não há contradições lógicas Luciano Lúcio Coletti o próprio Lukács começa de alguma forma a problematizar o problema da negação da negação ou seja circunscrever o problema a questão da dialética a negação mas não a generalidade do processo da negação da negação que é uma questão teórica mas eu só estou tentando situá-lo quero dizer e a partir dos anos 70 essa autorreferência que eu já falei do capital financeiro essa maluquice que a gente vive hoje do ponto de vista de autofário troço fechado e que a crítica materialista então de alguma forma se apropria de novo do Hegel porque existe um elemento reflexivo muito forte dentro dessas estruturas auto-referência então é uma leitura estou arriscando uma leitura aqui só para não ficar naquela leitura mais tradicional porque eu acho que existe dentro da estrutura imperialista tem um momento incondicionado claro que a gente aqui da América Latina sabe que de incondicionado não tem nada é aquilo estou dizendo de leitura teórica os caras estão aqui desde os anos 50 mas a estrutura a estrutura financeira que sempre está amalgamada com o imperialismo nos seus momentos avançados ele só se constitui a partir dos anos 70 hoje não, é o que a gente está vendo sim tudo, é tudo eu acho que daí nesse negócio você lê os textos dos economistas do Minsk por exemplo é muito interessante porque ali por exemplo a gente vai começar a ver as transformações mesmo do sistema de crédito estadunidense entendeu para justamente constituir ou constitui o que poderíamos chamar lá de grande as grandes formas de reprodução do capital a juros e do capital fictício que é uma categoria marxista insuperável ela é de uma atualidade giganteira eu dei aula há anos sobre o livro terceiro do Marx sobre o sistema de crédito acho que ele abre uma possibilidade de interpretação gigante ele é atualíssimo e hoje adquire formas que de alguma forma que superam aquele aqueles exemplos digamos assim aquela base que o Marx naquele momento trabalhava mas superam no sentido de que se torna mais complexo eu estava falando para o Marx um aspecto que é marcante disso parece que a adequação da realidade é um conceito veja só veja só como o Hegel então pode nos ajudar a perceber certas coisas que estão lá no capital a juros do Marx eu falei isso estava conversando com o Marx se a gente vai perceber os anos 70 a gente foi procurado os anos 70 coincidem com o início da aplicação dos sistemas lógico-informáticos na gestão dos dos das carteiras das carteiras de investimentos o uso dos computadores dos sistemas lógicos permitem um tipo de combinação de capital fictício dentro de pacotes que são as chamadas mercadorias financeiras de hoje essas mercadorias financeiras combinam através de sistemas lógicos vários títulos com base num fetiche de rentabilidade e risco então eles combinam ali então pegam um pacote 709 de 2008 foi isso um pacote onde tem títulos de altíssimo rentabilidade baixíssimo risco e tentam e produzem com isso uma mercadoria ponto a base disso ou a base produtiva disso é um sistema lógico-informático aonde só pode ser regido pela lógica da não contradição o que é a lógica da não contradição? é pôr num pacote de capital financeiro que é o que tem de mais contraditório do ponto de vista real do capital estruturado através de um sistema lógico-informático da não contradição deu dá no que dá dá no que dá deu então é o pior materialismo com o maior idealismo ou seja idealismo que o capital financeiro ele é uma estrutura inconsistente não contraditória que pode ser regida administrada por sistemas lógico-informáticos de não contradição isso se transformou na grande mercadoria de reprodução do capital fictício governo sistema no tempo do Marcos o capital fictício ainda tinha referências embora o Marcos mandou um texto legal tinha referências no sentido assim uma ação ela tem um tipo de referência na empresa de mineração não sei o que embora o capital fictício já seja o apagar o borrar das fronteiras entre renda de propriedade e renda do processo produtivo é isso que o capital fictício faz ele é um borrar ele borra digamos assim as suas relações de origem por isso que ele é um fetiche ele vai apagando as suas conexões com a mais-valia isso que o saber do Marcos é importante mas o Marcos não é só o que a gente sabe a gente tem que saber que o que está dado apaga o que a gente precisa saber também é uma astúcia do Marcos não é só saber é saber que o sistema apaga o que a gente tem que saber ele apaga e isso aparece na forma por favor não sei se foi entendido nessa minha especulação fiz essa especulação então eu acho que quando se trabalha por exemplo o conceito o professor Rui Fausto faz isso de pós-grande indústria num livro que se chama Marx Lógico e Política em 2000 lá no livro de 2000 e pouco ele ali usa a extrapolação do Marx dos Grundris no que diz respeito às forças produtivas lá o Marx diz em algum momento as forças naturais aparecem o domínio das forças naturais pela ciência aparece como diretamente força produtiva ou seja o domínio da ciência das leis de funcionamento da natureza se convertem ou aparecem como formas naturais de produção sem precisar propriamente passar por um aparato artificial isso é uma discussão bonita de fazer quando eu li isso eu disse olha aqui o mercado financeiro tem um aparato que trabalha com o desenvolvimento de sistemas lógicos é uma enfim tem outras formas também fiquei pensando esses dias uma outra forma reflexiva que nós percebemos hoje só falei pro Bárcio hoje de boiã também tava discutindo lá com ele por exemplo nós pensávamos hoje que as empresas mais valiosas do mundo são essas empresas relacionadas a redes sociais e busca que são o Google isso é uma coisa a de se pensar por que? porque o que se tá vendendo ali já é um tipo de indivíduos indivíduos cujas suas buscas permitem ser organizados em perfis através de sistemas de algoritmo então eu se tem rede social passo a ser reforçado a todo momento a partir do que eu já faço então eu me convirto vou me converter num conceito dado já um sistema que me organiza como um conceito então é uma coisa maluca do ponto de vista hegeliano porque até onde o indivíduo achava que era o mais livre que era a sua casa buscando uma coisa pelo Google ou fazendo livremente suas conexões lá pelo Facebook ele já é conceitualmente um perfil e ele já é então mercadoria ele já é um algoritmo então e eu me reforço a ideia se diz uma professora lá na TN Sur argentina falando sobre essas novas do auto-reforço referencial ou seja o sujeito acaba sendo mais do que ele é porque ele se reforça através dessas coisas que chegam que ele acha que chegam espontaneamente então se eu sou de direita eu viro mais de direita sendo mais dogmático se eu sou de esquerda eu fico mais no meu mundinho ali e tal me reforçando e outras coisas mais então usando Hegel para se apropriar dessa máquina maluca me parece que os elementos reflexivos no sentido hegeliano de torção do sistema sobre si mesmo se reforçam dentro desses sistemas lógico em formatos financeiros lógico algoritmos algoritmos acho que é uma coisa que dá para pensar tem lógica a gente vai juntando a gente vai juntando as coisas e começa o individualismo hoje é mais intolerante é mais fechado em si mesmo é mais tal tem todo quem é da área de jornalismo indivíduo que o Hegel vive como fundador de uma transformação é esse indivíduo que está sendo transformado na totalidade hegeliana isso é que se falando em indivíduo esse é um lugar que eu pretendo então Sandro eu sou o Cris o seu computador aqui Sandro individualidade um aspecto dos estudos de Hegel e ele coloca salvo engano como você já anunciou a gente lê e acho que entendeu mas e também fique livre para falar livremente e de forma passional pode até desligar a câmera se quiser mas então ele fala da subjetividade interior correto e da moral e ele ilustra isso dizendo vamos lá do rei e do juiz isso e aí nesse nesse entendimento seu e fique livre para trazer uma análise hegeliana ou nova um hegeliano rebelde revolucionário mas a gente tem esses dois componentes aberto e solo do indivíduo eu estou trazendo individualidade mas para entender dentro de uma complexidade que também é desprezada pelo Hegel que é os tempos atuais ele diz assim que tem uma certa complicado falar do hoje mas temos dois anos de um movimento que é o golpe é nesse sentido uma análise hegeliana tua livre apaixonada o que você poderia trazer dessa questão da individualidade considerando esses dois aspectos interior a gente falou agora que nós somos algoritmos subjetivação interior e a moral uma moral conservadora nós temos esses dois aspectos e usando essa mesma ilustração sendo atual a figura do juiz que opera dentro de uma legalidade ele vai falar isso e o rei ele coloca lá parece que o tempo mítico dos reis heróis essa coisa ali mas trazendo aqui para o executivo para o juiz para o judiciário uma análise hegeliana o papel dessa individualidade conformada nessa subjetivação interior e numa moral conservadora você comenta aí por favor não sei se eu entendi muito bem assim do ponto de vista mais ponto alto da tua colocação assim mas é se eu não sei exatamente qual trecho que tu usaste do Hegel e tal mas eu fico pensando na discussão por exemplo que o Zizek vai fazer sobre o Hegel tentando colocar essa tua questão no sentido assim que é desculpa só para dizer então um trecho dos estudos da estética ah sei eu tenho esse texto mas eu não desculpa eu não recordo os estudos é o objeto da estética sei 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 não mas assim usando essa essa reflexão que eu estou fazendo esses dias eu estava pensando também nisso sobre essa ideia de conceito e de como que o conceito de alguma forma no Hegel vai constituir uma estrutura lógica uma estrutura um encadeamento aonde nós vamos perceber é possível perceber a essencialidade da sua progressão essas estruturas elas implicam em leis a lei aqui de tal modo que se nós for suspensar os casos das estruturas jurídicas atuais de certo modo dá para dizer que elas são uma espécie de referencial neutro ou seja ao longo do tempo elas se constituem através de um conjunto de forças sociais em algo adequado às estruturas de reprodução do conceito do ponto de vista hegeliano ou de reprodução do sistema capitalista do ponto de vista do Marx então nesse sentido elas esvaziam através de um conceito de neutralidade o que é de alguma forma uma posição parcial e de classe certo então nesse sentido ser regido única e exclusivamente pelas legalidades das leis ou seja o que parece absolutamente não ideológico porque esvaziado em função do conceito das suas determinações sociais parece agir de uma forma não ideológica quando na verdade ou é mais do que agir do ponto de vista com uma posição parcial determinada em outras palavras vamos pegar o caso que usasse um caso pontual é mais ideológico o PT por exemplo usar o critério do mérito para definir o seu representante ou o representante lá no Supremo do que uma posição parcial do Fernando Henrique Cardoso que definiu o Gilmar Mendes como uma visão parcial dentro do sistema porque no primeiro caso se partes do sistema que as estruturas legais são neutras e não ideológicas no segundo caso não há individualidade no segundo caso se percebe que as estruturas são ideológicas o menos ideológico é botar alguém com uma posição parcial definida porque a leitura neutra é impossível ser feita então não sei se te respondi não sei se nem se estou correto nessa minha análise mas o fetiche é que existe uma posição neutra isso o marxismo antigo já sabe então o fetiche é não sem critério ideológico sem interesse de classe sem interesse de classe então nomeia Fachin o cara que vem de Curitiba que é da professora do Moro olha a aposta da Dilma isso ele nomeia o cara que foi professor do Moro o que é republicano porque está acima porque está dentro das estruturas porque tem desde um soberano acima das classes dos interesses é uma posição bem então esse é um ideológico que passa por um referencial chamado neutro neutro por quê? ele está porque se o sistema é um se a estrutura se constitui a partir de conceitos que esvaziam o caráter de classe propriamente dito esvaziam as estruturas sociais a partir de de leis leis neutras que é propriamente o fetiche da república se o sistema constitucional não se expressa a sua ideologia por um sistema neutro é justamente porque ele é ideológico é justamente porque as posições de classe são é a posição correta que ele esvazia a posição de classe através de um sistema entre aspas e neutro é doido eu acho então nesse sentido dá pra inverter assim acho então respeitar mais o legal é ser mais ideológico e respeitar menos ele nega pra depois reafirmar isso isso eu acho que sim então a posição dos grupos sociais em relação à estrutura legal é sabê-la que ela funciona só na medida em que ela é enfrentada do ponto de vista parcial e não do ponto de vista do seu referencial neutro portanto a posição de classe é que faz o sistema ganhar enfim operacionalidade real senão ele fica isso que a gente então no Brasil deu o exemplo o Brasil é um exemplo característico disso que tem acontecido ultimamente eu acho que nos últimos anos se respeitou sobremaneira essa ideia de competência por dentro das estruturas então os professores faz os artigos talau não sei o que faz o concurso passa não sei o que vem trabalha na universidade seguiu todo o rito portanto pega um juiz que tem um poder da república tem uma capacidade de decisão gigantesca existe uma estrutura jurídica essa estrutura jurídica quando a gente descobre ela é interpretada do ponto de vista do jeito que só pode ser interpretada ideológica não pode ser interpretada de outro modo não existe fetiche do fetiche é que existe uma estrutura neutra então nos momentos de tensão o que vence é a posição parcial não é a posição neutra isso é o que a gente não sei se foi claro não sei se consegui me expressar então eu acho que a verdade está na posição parcial a verdade está na posição parcial mas enfim agora se alguém quiser colocar uma outra questão não para mim mas para o grupo também não sei se acho que deu a minha questão vai vai mais no capítulo 6 do fenomenologia dos poitos que tem a dialética do senhor escravo e aí eu gostaria de saber se dá para ter a partir da dialética do senhor escravo em Hegel os germens da luta de classe em Marx eu acho assim eu acho que isso é uma polêmica tem uma leitura que é do Alexandre Corjeve que é aquela clássica dos anos 40 tem o livro da Contraponto foi um hegeliano importante porque deu aula inclusive para figuras depois foram intelectuais com destaque inclusive o Sartre outros foi um grande introdutor do Hegel ele faz essa associação ele faz essa associação digamos assim a partir de uma leitura marxista da fenomenologia do espírito eu acho polêmico e não sei se dá para fazer essa associação direta eu acho que o próprio Marx vai abandonar a estrutura metodológica da fenomenologia do espírito ele tenta isso no livro Manuscritos Econômicos e Filosóficos se a gente lê uma parte dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos digamos assim ele parte do suposto que a autonomia humana é a partir da superação do trabalho alienado tem como pressuposição posta portanto fora externa a ideia de autonomia do sujeito isso é uma ideia hegeliana da fenomenologia quando o Marx opera efetivamente conceitos de classe ele tem que abandonar essa abordagem ele abandona no capital onde digamos assim ele matura a sua estrutura metodológica de modo que não tenha pressuposições de fora autonomia não sei o que que ainda é um resquício burguês do Hegel dos valores universais justamente que é aquilo que a gente estava discutindo aqui antes a configuração final da ideologia burguesa daquele período é a ideia de autonomia e liberdade então eu acho que eu não faço eu não faço essa identidade mas existem autores que fazem por causa do Cogério daí eu acho que leva uma apertura eu faço nesse debate da relação entre Marx e Hegel o que o Marx pega do Hegel o que ele mantém tem algumas posições você falou aí como a do corte epistemológico por exemplo que o Alcacer vai fazer e tem a da inversão de colocar de ponta cabeça pelo que eu li pelo que eu conheço tem mais de uma interpretação dessa tem uma que coloca a inversão com uma inversão idealismo materialismo mas tem uma outra também que é do professor Jorge Grespan não sei se você eu não conheço esse mas tem que é outro eu queria te perguntar que ele fala que não é uma inversão de colocar em ponta cabeça mas ele faz uma analogia com uma luva como se pegasse uma luva e virasse do avesso porque ele disse que não se faz só uma inversão em idealismo materialismo mas na própria estrutura da lógica das posições que identidade diferença vão assumir e tem uma outra leitura também que eu estava fazendo justo esses dias que é a do Zé Paulo que ele não vai colocar nesses termos ele vai falar que tem continuidades e descontinuidades assim então é que daí não é a mesma coisa assim né a que me parece satisfazer mais é a do Grespan porque me parece que coloca como ambas as duas como um todo articulado e o todo articulado que se muda assim né a do Zé me pareceu eu achei meio esquisito porque parece que é meio que uma soma de partes assim não tanto um todo articulado se tu pudesse fazer um comentário um pouco sobre essas leituras como você vê essa transição assim eu conheço essas leituras mas qual seria a sua digamos assim uma coisa assim eu é assim é difícil desenvolver uma resposta muito pontual sobre essas questões entre o Hegel e Marx como eu disse acho que há traços marcantes e dentro desses traços em algum momento do desenvolvimento da obra do Marx eles são mais acentuados do que outros uns são abandonados outros ganham mais relevância se a gente partir do pressuposto que a obra madura do Marx é o capital então poderíamos dizer que aquele conteúdo da fenomenologia do espírito que é o coroar por assim dizer de forma mais sofisticada da ideologia burguesa é abandonado certo então o Marx de alguma forma não tem uma leitura no sentido fenomenológico que é onde o Hegel então vai coroar digamos assim essa essa é isso que a gente sabe bem que foi a ideologia no sentido que o Hegel aí falou do homem universal livre autônomo capaz de pôr que põe o mundo as suas determinações é aquela que estava fazendo eu acho que aí o Marx abandonou então ele vai se apropriar da ciência da lógica o ciência da lógica eu não no Brasil ainda nem foi nem foi publicado em totalidade então eu acho que eu me sentiria mais à vontade assim de responder deixar essa pergunta um pouco mais aberta assim não sei se eu poderia elaborar uma resposta assim definitiva aqui pra todo mundo eu acho que tudo de repente poderia fazer um comentário justamente dessas duas visões pra gente saber exatamente do que eles tratam então somos todos estudantes em alguma forma acho que não sei se eu te respondi não te respondi mas vou deixar em aberto quem sabe a gente conversa sobre sua banha que é uma visão aí não bacana de comentário acho que foi o que eu falei na pergunta assim porque eu também li o artigo do Grespan tava lendo do Zé Paulo ontem assim mas por exemplo o Hegel ainda não tem essa leitura assim tem que ser honesto e a gente trabalha esses textos a vida toda na verdade eles são nossos eles são de alguma forma um espelho já falei isso existe uma leitura dos clássicos que é um espelho se a gente pegar por exemplo algo que a gente está mais familiarizado que é a discussão sobre o marxismo sobre o marco a gente vai perceber que existe uma polêmica viva contínua de interpretações e até em questões bem pontuais por exemplo lá pega uma discussão sobre o método em economia política o texto que o Marx escreve no início dos grunges a gente percebe que ali há uma abertura interpretações daí tu imagina então o Hegel o Hegel também na verdade a bibliografia que existe sobre o Hegel é gigantesca de forma assim bastante tranquila e humilde eu devo dizer que eu acho que a gente deve fazer essa experiência de ler estudar e ela nos dá consistência que boa mas eu não estou aqui para dizer tudo do Hegel nem tem essa pretensão e acho que sempre falo muita bobagem mas enfim a gente tem que acreditar numa certa ilusão que em algum momento a gente sabe senão a gente não faz nada não é assim tem que ser meio hegeliana a ilusão se a gente partir da ideia de que a leitura é que a leitura é definitiva estamos lascados porque daí a gente vai querer dar conta de tudo e nunca vou poder chegar aqui para falar para você antes eu teria que ler todo ciência na lógica tudo e chegar aqui e ser um especialista eu gosto muito de uma afirmação lá do Zizek inclusive ele diz assim a boa leitura é uma leitura também meio parcial muitas vezes o especialista ele 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 criou outro autor eu lembro por exemplo quando eu li a biografia do Smith a biografia do Smith foi um livro é um livro que foi 30 anos de pesquisa de um professor inglês eu li tudo e eu disse puta merda mas inútil mas aí daí pega todas as influências todas as cartas pega todos os professores o que aqueles professores estudaram e tal como se isso explicasse como se isso desse conseguisse ser o elemento que dá a verdade sobre o Smith mas daí pega um capítulo do Smith e vê que ele é muito mais rico ele fez mais do que as suas influências que é o que chamam o gerativo do processo pois é Sam mas olha só o que eu digo que é inútil e se tu aplica a Smith nós podemos aplicar com o Hegel com qualquer autor uma biografia definitiva de Smith absolutamente desnecessária jogaria na lata do lixo por quê? porque o que que nos leva a qualquer autor é um problema prático imediato então só voltaria a Adam Smith e nesse caso concreto eu pessoalmente fui ler a Adam Smith porque me tiraram de uma disciplina que era América Latina porque segundo os casos eu estava conspirando e claro que eu fui para a Smith e consegui conspirando também do mesmo jeito e se me colocassem para cálculo eu ia conspirar do mesmo jeito mas quando eu fui para a Smith o que que eu peguei o Smith para matar os liberais então a minha pergunta de prova é Smith é um liberal ou não? explica as razões que você acha sim ou não e eu dou um curso mostrando que Smith não tem nada a ver com o liberalismo nada então fazer uma biografia definitiva de Smith 30 anos de pesquisa 30 anos de pesquisa isso é uma vida jogada fora é a vida de professora é a vida de professora é você falou tudo você falou tudo não a nossa vida tira fora dessa que é aí que vem o que eu acho viu Sam o que eu acho esse exemplo do que é aquele cara que se dedica ao que o Marx realmente quis dizer não tem a menor importância porque o ensinamento tanto de Hegel quanto de Marx e muito mais de Marx é a 11ª tese sobre Formas olha os filósofos interpretaram o mundo de forma distinta e a grande questão agora é como é que a gente transforma isso e Formas já era uma superação do idealismo hegeliano já era mais avançado então a grande questão é porque estou dando só o exemplo que você pegou do Smith eu me atraquei no Smith e economia clássica está sendo muito prazeroso porque eu posso com o Smith sem Marx descer uma lenha completa nessa ideologia liberal a histórica mentirosa ao arrepio dos textos do próprio Smith todas as coisas o Smith liquida com isso liquida completamente tu tinha me falado lá em Recife sobre o Hegel ter lido o Smith eu nunca tinha pensado claro o Smith escreveu lá atrás claro o Hegel naturalmente leu tudo um monte de coisa mas pra que Hegel ou Marx é pro combate imediato o que nós vamos fazer com isso agora então nesse contexto quando eu acho que no conjunto da esquerda graça uma uma falta de rigor completo sobre análise do congresso das cortes completa digo bom voltar a uma ciência da lógica ou a exigência conceitual me parece algo fundamental dou exemplo concreto aqui eu não chamo a destituição da Dilma de golpe é uma destituição parlamentar impeachment a leitura petista quer dar ao golpe um conteúdo que eu tenho que necessariamente observar que que esse golpe suposto golpe no relato petista tem a ver com o golpe paraguaio que é de outra natureza e outra modalidade com o suposto golpe em Honduras que é outra modalidade pra verificar se a forma de dominação imperialista é aqui e que que isso tem a ver com o golpe de 64 que instaurou uma ditadura de 21 anos quer dizer esse relato não é porque mas é que esse é um problema dialético cabe tudo cabe a prisão do mundo o discurso já disseu o Jardim Barbalho não pode só pra concluir então qual é o ponto a ciência social tem que ter um certo grau de exigência que na tua exposição por exemplo transpira não podemos também eu faria um reparo tem coisas que não dá pra fazer com determinados autores como eu digo que não dá pra colocar esmíticos liberais tem coisa que rei não permite tem coisa que Marx não permite que faça com ele e esse rigor é que nós temos que retomar na análise política porque senão vira um pandemônio é por isso que qualquer sujeito que se converte ao MBL ele fala com uma autoridade sobre questões políticas de quem leu 18 tomos de Marx quer dizer não pode não dá eu acho que é agora a origem vai ser sempre o seguinte o conflito imediato se nós chegarmos à conclusão que podemos dispensar a Hegel não tem sentido pegar lá e começar a fazer uma leitura cronológica de tudo avanço os escritos de Smith sobre estética eu dei uma olhada lá por quê? o Smith reclama que na Inglaterra estão colocando palavras em francês que ele acha um absurdo porque o inglês dá conta de tudo o elogio que o Marx fez é no inglês então eu pego isso para dar pão nessas coisas de empoderamento network colocar essas palavras que os abobados ficam usando toda hora aqui se nós temos palavras em português entendeu? aí eu pego e boto o meu nacionalismo para descer o caso eu sou útil para isso para dizer olha vocês estão reclamando que o Alde Rebello está lá de vigia do idioma o Smith fazia isso na Inglaterra no século XVIII todo mundo achava bonito ponto mas ele é tem um valor de uso digamos imediato uma luta política além da luta política eu queria só tomar faltar um um para você ajudar a pensar uma junção que eu acho que tem na relação de Marx com Hegel uma vitalidade imensa que é que é que a noção de totalidade e a noção de história quando a gente fala Hegel é um pensador é um erro falar isso mas é uma maneira de explicar é um pensador sistêmico para ele o processo histórico ele tende a universalidade ela tende a se se expressar no processo histórico quer dizer então por isso a percepção de que o mundo burguês chegava a uma a ser o portador de valores universais ele era o representante universal dessa caminhada desse progresso desse desenvolvimento mas a noção de totalidade que Marx recolhe em Hegel ela nega essa ideia porque porque aí tem o problema de entender a noção da própria universalidade aquilo que 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 para Hegel descola né do que é a universalidade de Marx por exemplo que o Lukács vai trazer né que é o ser social e esse ser social ele tem uma expressão no mundo burguês mas essa expressão do mundo burguês ela não é a expressão que define a universalidade antes ao contrário né ela é o impeditivo da liberdade ela é a recusa da autonomia ela é a destruição da razão sim então é muito não sei se você vê assim também mas é muito interessante que Marx dialoga com Hegel dialogando com Hegel como se ele estivesse conversando com Hegel quando ele fala da noção de história da noção de totalidade da questão da universalidade essa questão que tu coloca ela me parece assim ela também dentro da obra do Marx ela sofre modificações né se a gente pegar discutir um pouco isso que tu está colocando que é difícil eu acho bastante amplo né para avançar da hora mas se a gente colocar como é isso é operado dentro do capital daí ao invés de ser utilizado né ao invés dessa de ele discutir a partir das categorias da posição da pressuposição ele ele discute a partir das sessões do livro a sessão no meu entendimento que dá o movimento dialético do Marx é a sessão que começa a sessão quinta se eu não me engano que é da reprodução do capital reprodução simples e reprodução ampliada ali ele tem uma frase muito interessante que ele diz né o sistema ao se reproduzir ele acaba pondo as relações mercantis né com uma mera aparência mas muda tudo mas permanece em mercantis então o significado de perceber o sistema a partir do sistema de perceber o sistema capitalista a partir da reprodução ressignifica o conjunto das relações mercantis individuais de compra e de venda e ressignifica dialeticamente as categorias da superfície do sistema mercadoria dinheiro compra venda troca a rigor o que o Marx está dizendo o que os trabalhadores fazem é comprar o produto do seu próprio trabalho na forma de uma mercadoria alheia ou seja se relacionam consigo mesmo de forma alienada exteriorizada que é o próprio capital então o modo como o Marx opera a dialética nesse sentido tem essa diferença então ele abandona as categorias digamos assim filosóficas de operar a dialética dos gruns o capital colocando a dialética entre as sessões e a sessão no entendimento que dá a virada é a sessão da reprodução porque ali tem essa frase se eu tivesse trazido aqui o capital ele diz justamente o sistema se converte em outra coisa pelo funcionamento das suas próprias leis vê se isso não é a negação da negação no sentido hegeliano porque é a sessão da produção porque aí ele volta a dizer da unidade de produção eu sou acepado para fins dispositivos isso a produção ela está contida na reprodução sim sim é ali quando o Marx faz se a gente lembrar lá do método de economia política que ele faz aquele jogo dialético que é aquela ideia de consumo é produção consumo é distribuição é consumo consumo é produção quer dizer ele faz ali tentando mostrar esse sentido de unidade de contrários de categorias que são na verdade diferenças se usar a expressão hegeliana não é no sentido da desigualdade é no sentido da diferença que é o sentido da categoria em relação ao todo do conceito então é o mesmo que a gente vê sobre novas determinações categoriais então a categoria é uma diferença não é uma desigualdade não não é um outro solto é um outro enlaçado e por isso ele é formal portanto Marx dá muita importância para a forma e o Hegel também para eles a forma é fundamental não existe um conteúdo absoluto de essência que só aparece na forma e a forma é uma falsificação pelo contrário a forma é justamente o que revela a essencialidade do processo muda então lá no capital importador de juros a forma mais indiferente em relação ao conteúdo social da sociedade dinheiro que se reproduz com mais dinheiro pode querer fazer política pode querer discutir diferença no sentido da diversidade não sei o que mas o capital não quer ele como lógica própria não quer só é digamos assim absorvido do sistema o que ele consegue colocar como o seu outro ou seja dá pra dizer então que com a população mundial como um todo nós estamos fora ele vai se reproduzir não vai indiferença gigantesca não está nem aí por isso que o José consegue botar o Lacan na história sim sim é bacana só uma questão porque tu fala que tem uma de uma altura entre os Dúlis e a causa desse capítulo quando tem uma viagem elétrica não tem disso o que me parece na verdade é que não tem não tem uma ruptura mas uma forma de exposição onde ele está pressupondo aquilo que vai ser o sujeito automático do capital no capítulo da reprodução e ele está colocando as determinações pressupondo determinações que vão estar dadas no momento onde o capital se torna sujeito automático e se transforma em conceito ou com então eu não consigo ver uma ruptura na verdade eu acho que é mais uma continuidade com o Hegel no sentido formal da exposição do que eu fiquei com a mesma dúvida porque tu falava em abandono estou falando em abandono mas é que assim a gente entende os Grundris como os manuscritos são os estudos dele e o Marx faz essa distinção método de investigação dentro da exposição o capital é a obra acabada eu sou todo estilístico que o próprio Ludovico Silva ressalta naquele estilo literário de Marx Marx tinha essa preocupação porque o método da exposição dele é distinto do método de investigação claro, claro e aí porque na dúvida eu queria entender esse quanto o fórum dos Grundris do capital não é um vou falar abandono mas é um abandono no sentido que não é uma ruptura é só um muda é claro que ali no capital está a forma cara ele vai expor de uma forma distinta do fórum como ele escrevia no seu método de investigação que se expressa nos manuscritos dos Grundris é isso acho que não, eu acho que então me expressei mal eu acho assim dos Grundris para o capital tem o que eu chamo de abandono vou usar a palavra agora que entendi porque eu usei abandono abandono dos operadores dialéticos hegelianos que são os dois prosposição e posição mas não abandono da dialética que no meu entendimento quando o Marx escreve o Grundris e escreve o capital ele já resolveu o problema por isso que ele consegue fazer a pesquisa porque ele já resolveu teoricamente não é o amontoado de fatos que resolve a questão teórica do Marx os fatos passam a ser enlaçados por uma rede categorial que ele já tinha trabalhado para definir nesse sentido ele é hegeliano que ele já trabalha com a totalidade mas então foi boa a colocação de você porque realmente não é que eu tinha me expressado mal mas eu dei um assento para a ideia de abandono mas não é é o abandono dos operadores dialéticos se a gente procurar se a gente procurar nos grupos no capital a gente não vai encontrar a posição a persposição nós vamos encontrar essa dialética aí ele vai para outros pares categoriais forma conteúdo abstrato concreto ele cria o seu próprio par categorial a unidade categorial eu acho que essa passagem é uma passagem muito rica do Marx e como ele tem chamar muito bem a atenção a exposição é mais organizada de uma dialética onde as sessões jogam um papel importante nos grúndios é um amontoado a gente pode pegar lá e já ver a sessão do capital é desse tamanho depois é tudo mesmo assim são rascunhos agora no capital o que nós percebemos é essa essa preocupação no sentido de do movimento aparecer na sucessão dos capítulos a dialética efetiva real como praxis ela só se dá no sistema industrial portanto quando a pressuposição é da reprodução capitalista a partir da sessão quinta se eu não me engano antes existe uma dialética pressuposta porque o Marx lá ele vai a sociedade onde a dialética é uma praxis é a burguesa então isso também é importante chamar a atenção essa sociedade aqui que tem a sua base produtiva que é revolucionária que é transformadora que é negadora que se preserva se negando que é uma coisa de dialética que se se reproduz ou seja o legado histórico é um legado dado na base material que é uma coisa importante se a gente pensar a relação do Hegel com a história óbvio tem um ponto em comum entre os dois só pode haver história se houver algum tipo de elemento que conecte as gerações ou seja alguma coisa tem que passar de uma geração para outra para que possa haver um encadeamento linguístico então alguma coisa permanece o problema é pensar que o que permanece é um fixo o Hegel isso ele consegue mostra claramente a essencialidade muda mas existe uma permanência e essa permanência é a história ele tenta dar conta através das aparições que ele faz aqui o que tem de mais universal e genérico no homem essa sua consciência sua autoconsciência sua razão e a sua capacidade de ser auto poneiro autocriador mas a essencialidade desse processo muda então por isso existe uma dificuldade na dialética a riqueza da dialética ao mesmo tempo a dificuldade que a gente tem de operar as suas categorias é que sinceramente está sempre mudando o Hegel é o mestre disso porque ele faz o jogo o tempo inteiro de essencialidade passa para inessencialidade então aquilo que é tomado como essência em algum momento deixa de ser essência e passa para inessencialidade então na verdade substância e essência não tem propriamente o sentido que a gente convencionalmente atribui a essas categorias que é uma coisa com materialidade que é uma coisa com fixidez é um outro jogo então essa é uma dificuldade de ler o Hegel eu acho todo mundo sofre eu acho muito com isso porque se trata do rigor de um método operá-lo mas gostei dessa concordo contigo concordo não concordo eu acho que realmente não há uma ruptura entre os gründers e o martes nem tem eu saio a categoria de potência que me parece que até você chegar no sujeito que reproduz a si mesmo o conceito de capital há o capital em potência que daí são os fragmentos em sessões os fragmentos em capítulos que daí você começa você vai para o trabalho para o estado depois você vai para o dinheiro daí você vai para mais valia então parece que há o capital em potência ali e quando você chega no modo de produção capitalista o capital consegue se colocar o conceito de potência é o sentido do germe e dá o sentido da unidade histórica a categoria hegeliana que o marco vai usar de posição de transposição é nesse sentido é editar esse elemento porque daí alguma coisa está pressuposta pela categoria superior mas não está posta propriamente na prática dos agentes ela é vista ela é colocada dentro de uma ordem de encadeamento lógico mas de uma estrutura dialética quer dizer o trabalho abstrato está no primeiro capítulo do capital mas ele não está no processo efetivo porque ele é uma categoria do mais desenvolvido do sistema mas ele dá a progressão do sistema eu posso vê-la essa categoria no passado mas o passado diz um lado claramente o passado nós temos que nos apropriar nesse sentido ele é um pouco quando a base produtiva define as separações dos sujeitos em relação aos meios de produção quando isso é político eu só posso entender aquela sociedade como política não a partir de critérios econômicos isso ele diz claramente ou seja respeitar a forma de como aquela sociedade se compreende enquanto a base produtiva é no sentido corporativo da idade média os trabalhadores estão integrados ou não a um processo a partir de uma determinação da tradição e da política portanto eu não posso enxertar lá categorias econômicas para ver lá funcionando a categoria a economia é pressuposta mas não está posta na base do sistema então é o lance daquela leitura materialista mais mecanicista de que vê a economia em todo o processo de uma forma muito reta e coloca determinações onde ela ainda não está posta ela só pode ser pressuposta numa sociedade cuja base é econômica é que dá uma leitura mais histórica isso é importante eu acho que dá uma riqueza na leitura histórica e respeita as determinações isso é muito importante porque nós percebemos a partir do Marx um pouco em base em Hegel a única sociedade cujas representações de si mesmo como estruturantes remetem à base do sistema é o capitalismo porque aqui o mais abstrato do ponto de vista das categorias são categorias que sempre remetem ao processo produtivo é lucro é juro e essas são as suas reproduções essas são as suas categorias essas suas representações de si mesmo que passam a ser então conceitos ou categorias as demais sociedades os seus conceitos estruturantes não são conceitos são representações por que são representações? porque aquilo que lhe ordena não é não é a economia então se pegar a Grécia Antiga o que ordena a Grécia isso eu gosto muito de falar que é importante é que é interessante a gente pensar assim quando a polis é percebida como estruturada pela política a linguagem e o discurso precisam ser lógicos e dialéticos porque a política a política é o elemento tomado como o estruturante a retórica a retórica do Aristóteles é uma lógica da retórica ora esse falso que naquele momento é verdadeiro ele tem efeitos reais porque toda a filosofia do Aristóteles é de alguma forma uma luta para tornar o discurso rigoroso a lógica da linguagem nasce ali mas ela não nasce solta como disse o Nilo ela nasce porque ela nasce como um elemento instrumental que representa que é a chave do que se pensa ser estruturante daquela sociedade é uma necessidade a nossa sociedade desenvolve a lógica matemática ora o que é uma categoria econômica se não é a abstração máxima da qualidade em quantidade qual é a lógica que expressa o fetiche da nossa sociedade ou a sua representação ou o conceito que estrutura a sociedade a matemática então esse sentido Marx de rigor histórico ele tem eu não posso enxertar lá atrás o que não é o que estrutura ele diz isso claramente em vários textos como que se apropria da história então todas as questões são riquíssimas elas sempre se estendem para finalizar então o que eu quero dizer é isso o meu esforço como intelectual é sempre no sentido da convicção que o rigor conceitual é tudo que a gente tem o rigor conceitual do ponto de vista do intelecto é o que a gente tem é ele que vai de alguma forma estruturar as ações efetivas políticas as nossas leituras porque os grandes os que eu considero o Hegel e o Marx nos dizem que os fatos soltos são cinzas a realidade sem teoria é cinza ela é pobre e banal pobre e banal não não sustenta uma ação política rigorosa Lenin sabia disso sustenta todo lá o aventurismo político nasce de uma má teoria de uma má concepção de uma vulgaridade então esse esforço é de outurno toda hora é o que eu acho isso me move né